Capítulo 11 Qualquer coisa para preservar a união, Malcom pensou, quando viu Suzy embonecada à sua frente na noite seguinte, em outro jantar pomposo na mansão dos Cafrei. O senador Cafrei havia saído repentinamente quase uma hora antes, deixando Malcom à mercê do afeto de Suzy. Ele lutou muito contra a irritação causada pela fadiga. Não havia nada que ele gostasse nela, e estava certo de que ela gostava apenas de uma coisa nele, mas isso não queria dizer que ela devia lidar com o impacto das frustrações dele. Estou tão triste que o senhor vai nos deixar em breve, disse Suzy, embora seja o dever de todo homem solista lutar, isso torna uma dama solitária. Estou certo de que a senhorita vai ficar bem, falou ele, levantando a taça para ela. Quando estiver congelando nas trincheiras, me sentirei um pouco mais quente ao pensar que há uma mulher pensando com carinho em mim. Suzy soltou um risinho, e Malcom pensou que preferia muito mais falar sem rodeios com Ellie a ter aquela conversa fiada cheia de floreios. O recado que ele escrevera para ela, caso eles não conseguissem se falar, era um peso em seu bolso que só ficaria mais leve quando soubesse que Ellie o tinha em mãos. Malcom disse a si mesmo que era simplesmente por ter ajudado a minar a confederação, mesmo que numa escala muito pequena, mas ele sabia que a informação contida a Ellie a deixaria contente, algo que se tornará de extrema importância em algum ponto na semana anterior. O breve vislumbre que tivera dela horas antes não tinha feito nada. Para saciá-lo, vê-la de joelhos esfregando o chão o tinha irritado. Mas também despertara uma estranha lembrança, sua mãe, limpando a casa e seu pai chegando por trás dela, puxando-a para ficar de pé e balançando-a em seus braços em uma dança enquanto cantava uma balada escocesa. Isso foi quando as coisas iam bem. Entre eles, quando a bebedeira e a raiva não haviam derretido a mente do pai dele. Malcom se perguntou como seria compartilhar trabalhos domésticos com Ellie. acordar ao lado dela na casa acolhedora deles, ajudar com a limpeza e brincar com as crianças enquanto ela preparava a refeição. O sonho era mais do que agradável para ele, mesmo com as palavras de Suzy o lembrando o quanto era irrealista. Uma mulher escravizada passou na frente deles, sua expressão séria ao tirar os copos da mesa ali perto. Eu juro, é de se achar que sentenciamos esses escurinhos à morte pelo jeito como andam emburrados por aí, disse Suzy se abanando no ar denso da sala. Ela usava um perfume enjoativo que irritava a garganta de Malcom e queimava seus olhos e cada movimento do leque soprava o cheiro na direção dele. Sei que as coisas estão escassas na cidade com o bloqueio e todo o resto, mas você não nos vê reclamando. Isso foi dito enquanto um escravizado lhe servia um copo de água gelada. Ela nem sequer olhou para o homem. Malcom pensou que talvez tivesse sido prematuro ao preveni-la. De sua irritação, com sorte, o bloqueio logo cairá, disse Malcom, movendo-a, caber sem agradecimento ao pegar o copo de uísque. Ele o balançou e direcionou um sorriso para Suzy que já se provara bastante efetivo com o outro gênero. Ela não era a única que sabia. Flertar. Tenho ouvido uma conversa de que estamos trabalhando. Para conseguir isso, acredito que seja devido à necessidade das damas por meias de seda. Ele olhou sugestivamente para a saia dela como se estivesse imaginando o que tinha por baixo. Na realidade, ele pensou na pele macia das coxas de Ellie quando a acariciara, como ela jogará a cabeça para trás sem se controlar quando ele a tocará. Algo de seus pensamentos deve ter sido traduzido por seus olhos porque Suzy corou e se inclinou na direção dele. Eu não sei muito sobre esse bloqueio enfadonho, disse ela, lentamente, mas sei um bocado sobre meias de seda se um dia quiser uma instrução prática. Ela levantou uma sobrancelha, delicada para ele. Malcom a encarou. Posso cobrar essa promessa um dia desse se não for. Cuidadosa, Sorta. Suzy. Naquele momento o senador entrou acompanhado de um homem, franzino e pálido, vestindo uma calça manchada e uma casaca. Gasta. Ele portava um excelente chapéu, embora amassado, em uma mão e passava a outra pelo cabelo fino para conferir-se pelo. Menos parte de seu penteado se mantinha. Deixe-me apresentar o senhor Alton Dix, disse o senador Cafrey. M. C. Cole. Este homem é um verdadeiro filho da confederação. Ele tem trabalhado em um projeto especial há semanas e esta noite está tendo um descanso mais que merecido. Malcom se levantou e apertou a mão do homem, balançando-a com firmeza. Dix era a causa da saída abrupta do senador mais cedo naquela noite, então ele era o homem com o qual Malcom mais precisava conversar. Um prazer enorme conhecê-lo, senhor Dix, disse ele em um tom reverente. O senhor deve ser um companheiro bastante inteligente se o colocaram para trabalhar em um projeto especial. O homem olhou para baixo, envergonhado, antes de responder. Ah, eu não diria que sou inteligente demais, rebateu Dix. Mas o que eu sei, sei muito bem. E o que seria isso? Perguntou Suzy se levantando e, enlaçando o braço ao de Malcom. Nos diga, senhor Dix, Malcom deveria ter ficado feliz por ela ter feito a pergunta em vez dele, provavelmente para poder relatar em seu jornaleco de fofoca. Mas o tom desdenhoso dela o irritou. Ela falava com Dix como se ele fosse uma criança mostrando aos adultos algo que encontrou no jardim. Dix lançou um olhar nervoso para o senador Caffrey, como se pedisse permissão. O senador assentiu, mas ao mesmo tempo seus olhos sustentavam um aviso. Eu sou um engenheiro, disse ele. Antes da guerra, eu estava no negócio de construir navios. É mesmo? Pensou Malcom. Surgiu nele a sensação familiar de júbilo que ocorria quando estava no caminho certo em uma investigação. Ele imaginava que se assemelhasse com a sensação de um lobo na caçada encontrando um servo desatento. Um construtor naval? Sempre achei essa profissão fascinante. Requer tanta precisão e um olhar para os detalhes, disse Malcom, se inclinando um pouco para longe de Suzy. Ela o puxou para mais perto e então o encarou com olhos arregalados. Senhor MC Call, eu estou terrivelmente sedenta. Poderia me acompanhar na busca de um ponche? Ele tinha acabado de ver a garota beber um copo inteiro de água, mas pressupunha que ela queria dizer sedenta por atenção. Gostaria de nos acompanhar, senhor Dix? Perguntou ele, torcendo para continuar a conversa, mas o homem olhou para Suzy que o ignorou em vez de também pedir por sua companhia. Está tudo bem. Estou bem cansado já que estive trabalhando e, viajando o dia todo, precisarei ir embora mais cedo e ainda não tive a chance de fazer minha patrulha, disse ele, sorrindo de um jeito cauteloso para Malcom. Talvez possamos continuar esta conversa quando eu retornar. O senhor estará no baile? Sim, estou ansioso para conversar com o senhor. Sou um grande admirador de homens que conseguem criar algo tão grande quanto um navio só com números e medidas, disse Malcom, apertando enfaticamente a mão do homem. Ele pareceu surpreso, mas retribuiu o gesto com um sorriso gentil. Livre de nervosismo. Te peguei, pensou Malcom. Suzy o puxou na direção da tigela de ponche antes mesmo de o senador Caffrey e o senhor Dix se virarem. Deus, aquele homem era um tédio parado ali suando como um asno, disparou ela. E aquelas roupas? Como ele passou da porta com aquilo? Ora, até essa tonta é mais ajeitada do que ele. Eles tinham chegado ao ponche, onde ela estava com uma concha servindo a bebida. Ela usava um vestido xadrez verde e branco de popelina que, apesar de ser obviamente antigo, caía perfeitamente nela. Seus seios fartos eram acentuados por duas fileiras de botões brancos na frente do vestido e sua cintura era singida bem apertada por uma fita verde desfiada. O cabelo dela estava diferente e livre das tranças, mas puxado para trás em um coque coberto por um pedaço de tecido que funcionava como uma rede. Cachos escapavam em sua têmpora, enquadrando o rosto, que agora assombrava os sonhos de Malcolm com frequência. Ele se lembrou de como era a sensação do cabelo dela em sua mão, quando puxara a cabeça de Ellie para trás e a beijara. E então ele a insultou. Não me recordo de o homem fazer nada que justificasse ser comparado com essa coisa lerda, disse ele, lembrando-se de como Suzy o interrogara sobre seu comportamento em relação a Ellie. Ele não podia demonstrar nenhuma gentileza, mas torcia que ela visse a ironia no insulto que ele havia escolhido. Além do, mais, duvido muito que seja esperado um senso de moda de um engenheiro naval. Ele é um construtor naval, não um modista. Estou ansioso para aprender mais quando ele vier para o baile. Malcolm encarou Ellie. A expressão dela não demonstrava nada. Enquanto enchia a taça de Suzy, mas ele sabia que ela estava ouvindo, decorando todas as informações nas palavras dele para pensar sobre elas mais tarde. Ela lhe entregou a taça e quando seus dedos roçaram nos dele, uma onda perpassou o corpo dele, o deixando alerta comumente à empolgação de uma missão. Bloqueava todas as outras emoções, mas, desde que conhecera, Ellie Malcom se sentia como nada mais do que um estudante. Apaixonado que não conseguia se concentrar em seus deveres. Bem, só porque ele é importante não significa que pode-se vestir como um fazendeiro acometido pela pobreza. Esta sociedade tem regras por um motivo, disse Suzy, ainda fixada nos trajes de Dix. Malcom sentiu pena de como o homem seria esfolado pelas colunas de fofocas no dia seguinte, então se lembrou que Dix era um rebelde. E que motivo é esse? Perguntou ele, mascarando o desafio. De sua pergunta com um sorriso. Separar pessoas como nós de pessoas como eles, explicou. Ela, apontando para Ellie, animais, Suzy se inclinou para perto e soltou uma gargalhada rouca, uma que fora bastante praticada e orientada para a sedução. Embora às vezes eu goste de me entregar aos meus instintos primitivos, Sr. MC Cole. Malcom simplesmente a encarou. Com sorte ela pensaria que ele estava encantado com seu grassejo. Mas chega disso, disse ela, voltando a ser uma coquete. Papai me disse que você gosta de poesia. Tenho praticado algo para apresentar na reunião de damas da rebelião. Na última vez, Lucinda Smith se apresentou e eu encontrei a coisa certa para superá-la. Ela pigarreou de um jeito dramático. Oh, se esses dois firmes seios se dissolvessem, derretessem e certamente se transformassem, declamou ela, sua apresentação, vacilante e pronunciada com a confiança do ator principal andando pelo palco do Teatro Globe. Um violento acesso de tosses atacou Ellie, algumas delas soando, suspeitosamente como risos. Ela se virou de costas para eles, os ombros tremendo. Malcom precisou de toda sua habilidade para mascarar sua própria risada que borbulhava no peito, despertada, pelo riso de Ellie. Isso foi, esplêndido, disse ele o sentimento em suas. Palavras acentuado pelo riso atrás deles. Sabia que iria gostar. Recite algo para mim agora, ordenou. Ela, encarando-o com um desejo descarado. Ele pensou por um momento tentando se lembrar de uma frase, que seria apropriada para a ocasião. Ele olhou rapidamente para. Ellie para ela seria uma tarefa bem simples, dado o conhecimento. E limitado naquele excelente cérebro. Então uma frase veio à mente. Um verso que ele repetira na frente da lareira de sua família em. Muitas noites geladas de inverno. Ellie parecia ter uma aversão à. Literatura escocesa de qualidade. Mas ele tinha quase certeza de. Que ela conhecia a Dama do Lago. Raríssimas vezes se amaranhou uma rede tão graciosa em. Meio de tão abundante melena, cujas negras madeixas eclipsavam. O breu brilhante da penugem do corvo. Suzy corou a sua frente e então bateu nele com um leque. Meu cabelo é castanho, bobo, disse ela, enlaçando o braço. No dele de novo. Está planejando monopolizar o tempo de Suzy a noite inteira? Rufus agora estava de pé do outro lado dela. As bochechas dele, e aparentemente seu temperamento foram esquentadas pelo doce abraço do uísque. O olhar dele estava fixo nos braços de Suzy e Malcom. E este estava contente que um olhar não pudesse feri-lo fisicamente. Se fosse o caso, o braço de Malcom, e talvez outras partes, estaria espalhado pelo chão do salão. Não estava ciente de que Suzy havia combinado de passar o tempo dela com o senhor, disse Malcom, afastando o braço dos dela. Longe de mim causar uma briga entre dois velhos amigos. Aonde está indo? Perguntou Suzy. É só o Ruf, posso vê-lo a qualquer hora. Não se eu morrer lutando pelo presidente Davis. Aí você vai sentir minha falta. Rufus falou aquilo com um tom de vingança. Como se desejasse sua própria morte para ensinar uma lição a Suzy. Bem verdade, Rufus, disse Malcom ao entregar Suzy. Tenho certeza de que ela vai adorar ouvir mais sobre a vida no campo de batalha. Satisfaça-a com seus causos de bravura. Eu não posso escolher com quem falo? Perguntou Suzy. Indignada. Malcom se arrependeu de sua ação no mesmo instante. Sim, ela. Era uma peça em sua jornada por informação, mas não precisava. Tratá-la como uma. Você realmente não quer falar comigo? Eu vou. Começou. Rufus. Mas Suzy o interrompeu com um suspiro e um tapinha. Rufus sabe que sempre quero falar com você. Mas tenho certeza de que até você está um pouco curioso sobre nosso senhor MC Cole. O olhar dela vagou sugestivamente pelo corpo de Malcom, então ela o encarou fazendo um biquinho sedutor. Mas acho que vou ter que pegá-lo sozinho uma noite dessas para ver do que ele é feito. Malcom estava chocado com a ousadia dela, mas Rufus a encarava como se ela fosse a criatura mais angelical a agraciar a terra. Acho que está superestimando o quanto sou interessante. Sorta. Cafrei. Rebateu Malcom. Provavelmente respondeu ela com uma piscadela enquanto Rufus a puxava para longe. Malcom começou a caminhar na direção do senador, que agora estava ao lado de sua esposa e outras pessoas da elite de Richemont. Ele ouviu o barulho estridente de itens de cerâmica se tocando e se virou para ver Ellie de costas reorganizando os copos de ponche. Ela olhou por cima do ombro, seus olhos pousando brevemente nos dele antes de se virar novamente. Para qualquer outra pessoa observando, ela estava esquadrinhando o ambiente para ver se mais alguém queria uma bebida. Mas quando ela levantou a mão e ajeitou a rede que tinha no cabelo, Malcom não conseguiu evitar sorrir vitoriosamente. Talvez a noite não tenha sido uma perda de tempo, afinal de contas. Capítulo 12. Ellie estava tentando se manter firme em relação a Malcom. Ela tinha decidido que não sentiria nada ao vê-lo desempenhar o papel de acompanhante de Suzy, mas Malcom conseguirá dizer a coisa certa para mais. uma vez alimentar aquela intimidade entre eles, uma vez ela assistir a uma apresentação em que um Sfami, indiano supostamente controlava uma cobra apenas com movimentos das mãos, fazendo-a se retorcer de um lado para o outro. Malcom parecia ter o mesmo poder sobre as partes obscuras e mais voláteis de Ellie, invocando sentimentos proibidos com um toque mais suave. Diferente da apresentação da serpente encantada, ela não conseguia ver as amarras, que aprendiam e não sabia como parti-las, ou até mesmo se queria parti-las. Ellie limpou seu espaço e carregou os copos sujos para a cozinha, onde imediatamente foi tragada por um grupo de escravizados, conversando durante o intervalo de seus trabalhos. O rosto redondo. E Jovial de Alteia se aproximou dela para apresentar seu primo, Benjamin. É ela, bem. Aquela que empurrou a Suzy da bunda achatada no chão e não levou nenhuma chicotada por isso. Um homem bonito de altura mediana com pele da cor de carvalho. Se aproximou e pegou a mão dela. O sorriso dele era acolhedor e convidativo e quando ele apertou sua mão nas dele marcadas pelo trabalho, Ellie sentiu suas bochechas esquentarem. Por um instante, um lampejo de esperança cresceu dentro dela, talvez aquele homem pudesse inspirar o mesmo desejo que Malcom inspirava. Mas assim que o encarou, tudo o que sentiu foi prazer em conhecê-lo e irritação por não poder fazer nenhuma pergunta direta para não arruinar seu disfarce. Bem, acho que eles devem ter olhado para esse rosto bonito e decidiram que seria uma pena fazê-la chorar, disse ele, e houve um coro de concordância e alguns sons de encorajamento ao seu flerte. Suzy não era assim, disse Alteia. Nós costumávamos brincar juntas todos os dias, mas, depois que ela debutou, se tornou dama demais para falar com alguém como eu. A garota tentou dizer aquilo tranquilamente, mas Ellie percebeu a dor em seus olhos. Mas, Alteia havia perdido uma amiga e ganhado uma senhora impiedosa. Aquela era uma história que Ellie ouvirá vezes o suficiente para saber que era uma dor que nunca se curaria. Mas, nem sempre era daquela forma. A amizade de sua mãe com o filho do mestre abrirá o coração do garoto e, em certo momento, levará a liberdade de sua família e de outros escravizados que ele herdara. Contudo, a história de sua família era rara demais. Você deveria estar contente por isso, afirmou bem seu sotaque forte indicando que ele viverá em uma plantação no extremo sul em algum momento. O senhor Dix não tem nenhum amigo de verdade não e ele me conta tudo. Como quero uma família. Mas não encontra uma mulher que o queira. Como Davis o atormenta como diabo para que ele termine de construir o navio. Se eu tiver que ouvir sobre esse navio mais uma vez, ele balançou a cabeça sem perceber que a atenção de Ellie estava totalmente focada nele. Bem trabalhava para Dix, o homem, que Malcom mencionara. O que ele sabia? Ela deu um tapinha no braço dele e, quando bem a olhou, ela levantou as sobrancelhas para mostrar que tinha uma pergunta. Ellie primeiro encolheu o corpo e imitou um barco navegando. Depois ela levantou as sobrancelhas de novo, esperando que ele entendesse que a pergunta tinha uma segunda parte. Ela regalou os olhos para mostrar que estava se referindo a algo grande e fingindo estar girando um grande timão, cobrindo os olhos com uma mão como se estivesse olhando para o horizonte. O pequeno grupo explodiu em risos. Ellie sua boba, disse Alteia, e Benjamin a contemplou com um enorme sorriso. Você quer saber se o navio é grande ou pequeno? Perguntou. Ele? Eu nem vi, mas acho que é grande. Está levando muito tempo para trabalharem nele e nem está pronto ainda. Naquele momento, o coração de Ellie disparou para valer e não por causa do homem sorrindo para ela, mas pelo significado de suas palavras. O senhor dele estava construindo um grande navio e, se a conclusão a qual ela chegará na loja de McTavy estivesse certa, isso significava que o Sul estava prestes a destruir o bloqueio. Com o cor assado, ela pulou animada, a frustração de não poder falar levando toda sua energia paramímica. Ela andou pomposamente para frente e para trás, fingindo dar um gole em uma bebida e conversar com uma pessoa ali perto. Então ela de repente ficou em modo completo. De batalha, carregando um canhão imaginário e colocando os dedos nos ouvidos para esperar explodir. Ela olhou para bem e para os outros que ainda estavam rindo como se ela fosse uma garota. Lerdinha fazendo grassejos. Ah, é um navio de guerra, disse ele. Não sei muito mais do que isso já que tampa os ouvidos e começo a sonhar com a terra. Prometida quando ele começa a tagarelar. O coração dela se apertou. Tudo que sei é que ele é muito sigiloso com os planos para o navio. Ele não deixa ninguém entrar no escritório, nem mesmo eu. Bem parecia ofendido com aquilo. A ligação entre um senhor e um escravizado era realmente algo estranho. Ela inclinou a cabeça na direção dele, debruçando-se em uma reverência de agradecimento zombeteira. É melhor eu ir, disse bem. Nós temos que ir embora. Amanhã de manhã para uns compromissos dele e depois temos que voltar no outro dia para essa festa besta. Espero que ele não me faça usar aquela sobrecasaca e gravata imperiquitadas. Ele sempre diz que eu preciso me vestir bem para que ele não precise. Que horas vocês irão? Perguntou Alteia e ele podia beijá-la. Por isso, antes de o sol nascer, então preciso voltar para a cidade para ajudar ele antes de dormir, disse bem, bocejando. Noite pra vocês. Houve um coro de despedida e ele tentou ser discreta ao caminhar com ele até a carruagem que ele precisava preparar. Tinha mais uma pergunta e torcia para que bem entendesse. Levou algumas tentativas, mas finalmente a compreensão iluminou sua expressão. Para onde estamos indo? Confirmou ele. Eu não sei bem. Ele. Calma. Você mora na cidade, né? Onde é sua casa? Posso dar uma carona se for caminho. Estamos na pousada Lancelot. Excelente, pensou Alteia. Descobrir informações era empolgante o suficiente, mas agora ela mal podia esperar para contar a Malcom que eles estavam no caminho certo. Ben colocou a mão no ombro dela de um jeito amigável, tentando chamar a atenção dispersa dela para ele. Naquele momento uma sombra recaiu sobre os dois e ela soube sem olhar que era Malcom. Ben se virou e abriu um sorriso simpático. Precisa de ajuda para colocar a cela no cavalo? Perguntou. Ele e seu entusiasmo natural não o deixando notar a insatisfação de Malcom com a cena. Não, parece que você está com as mãos ocupadas. Respondeu Malcom. Ele pulsou de raiva com o tom sugestivo. Ele tinha acabado de passar metade da noite flertando com Suzy. A mulher colocará a mão por todo o corpo dele, e só Deus sabia o que tinha acontecido. Quando ele deixará o posto na tigela de ponche. Agora ele estava parado diante dela, todo tenso e com os lábios apertados, parecendo ter comido uma maçã silvestre por ela estar conversando com outro homem? Como ele ousava? Eu só estou preparando a carruagem do Sr. Dix, disse ele, soltando o ombro de ele. Vendo se essa jovem precisa de carona para a cidade, não levaria nem um minuto. A simpatia incansável de Ben pareceu romper a raiva de Malcom. É muito gentil da sua parte, mas não obrigado, disse ele. Boa noite. Então, ele se virou e se dirigiu ao estábulo sem nem ao menos olhar para ele. Uma raiva aguçada a fez sentir-se quente e trêmula. Apesar da noite fria de inverno, ele havia escolhido o pior momento possível para se mostrar ciumento. A ousadia. Ela e serrou os punhos e se controlou para não gritar o que queria. Para as costas dele. Se ela não podia falar com ele sobre a partida. De Dix, então seguiria sozinha. Na verdade, talvez fosse melhor. Desse jeito. Ela se saíra muito bem recolhendo informações antes. De saber da existência de Malcom MC Call. E aquilo não precisava. Mudar por causa de uma decisão imprudente em uma salinha no fundo de uma loja. O homem desgrenhado que Suzy insultara mais cedo subiu na carruagem com a ajuda de Ben. Pensei em dar uma carona para essa jovem, senhor, disse. Ben. Se estiver tudo bem para o senhor. Claro que sim, disse o senhor Dix. Em tempos como estes não. É seguro para uma mulher depois de escurecer. Ela pode se sentar com você na frente. Ela achava desconcertante que o homem possivelmente responsável pela ressurgência do Sul era aparentemente gentil. Muitos senhores de escravizados teriam dito para um negro desconhecido andar até sua casa que se danasse à escuridão. Mas ele não o fizera. Os humanos eram a mais confusa e incompreensível das espécies. Isso ela sabia com certeza. Ela estava contente pela carona depois de um dia cansativo. Passou o caminho todo escutando Ben falar o suficiente pelos dois. Ocasionalmente cantando alguma música fragmentada. Quando ele a deixou na pensão, ela estava mais do que pronta para dormir. Subiu os frágeis degraus e entrou em seu pequeno e escuro quarto. Ele não sabia se já havia estado tão cansada. Em partes por causa do trabalho, mas também pela decepção com Malcolm. Ela não queria estar decepcionada, porque isso significaria que o sentimento que a havia cutucado desde que o conhecera não era apenas uma paixonite. Aquele que deseja lutar primeiro deve analisar os danos. Ela não estava exatamente em uma guerra contra Malcolm. Mas Sang-su estava certo. O que havia se passado entre eles poderia ser descartado como uma fantasia passageira. Mas, se ela admitisse que seus olhos haviam queimado com lágrimas quando Malcolm se afastou, o que aconteceria? O que ela esperava dele? E mesmo que ele não a estivesse fazendo de boba aquela difícil batalha? Valeria a pena? Parecia que parte dela estava em conflito com outra. Liberdade contra a escravidão, lealdade contra dever, seu desejo contra o trabalho. Ela lhe deu um suspiro profundo e cansado que saiu de dentro dela. Pela força da apreensão e confusão que ocupavam o espaço em seus pulmões. Tudo que ela queria era se arrastar até a cama e cair. Em um sono sem preocupações, ela teria um dia perigoso adiante. Graças à informação de Ben e precisava ficar alerta. Não dormir por estar preocupada com qualquer outro homem que não fosse. Jefferson Davis seria ridículo. Ela começou a desabotuar o vestido e parou, riscando um fósforo e acendendo uma vela para que não precisasse ficar cambaleando no escuro. Santa Maria, Mãe de Deus! exclamou ela, quase deixando a vela cair. Ali, sentado de um jeito bem confortável na beira da cama dela. Estava mal com MC Cole. Capítulo 13 Malcolm não deu tempo para que Hélio o expulsasse. Me desculpe. Ele estava arrependido de ter ficado bravo nos estábulos e ido, embora sem dizer uma palavra. Mas deveria estar por surpreender. Hélio com o vestido meio desabotoado e com sua combinação apertada nos seios. Quando ele viu a cena no estábulo, ela sorrindo para um homem. Um homem bonito, um homem bonito e negro ainda por cima. Toda sua racionalidade o abandonou. Ele sabia que os homens a achavam atraente. Ele mesmo mal conseguia pensar quando olhava para ela. Por muito tempo, sabia que ela inspirava pensamentos lascivos em homens brancos que desejavam usá-la. Mas vê-la sorrindo para o escravizado de Dixo fez enxergar a dura realidade que ela podia preferir outro homem a ele, um homem que podia ser capaz de entendê-la melhor do que Malcom jamais conseguiria. Alguém que o mundo esperava que ela escolhesse, como Daniel dela, pensar naquilo fora quase insuportável. E embora ele tivesse reconhecido imediatamente o erro, aquilo não fez sumir o aperto em seu peito. Ele se sentiu perto demais do homem que nunca quis se tornar seu pai, que atacava a esposa com palavras por seu amor, ter sido contaminado pelo ciúme. Malcom não fora capaz de olhar para ela, de deixá-la ver o sentimento visceral que o conduzirá a uma raiva tola. Mas ele a deixou ver agora. Ele se levantou e a encarou, tentando abaixar as camadas de defesa que eram necessárias em seu trabalho, e muitas outras, que ele criará antes de sequer saber o que era Pinkerton. Eu estava com ciúme, e errei, disse ele, e repetiu a parte que achava ser a mais importante. Me desculpe. Como sabe onde estou morando? Perguntou ela. Repousando a vela na mesinha de cabeceira e cruzando os braços. A vela tremulante a banhava em tons quentes, destacando suas bochechas salientes e lábios doces que estavam pressionados de raiva. Malcom deu de ombros. Sou um detetive, disse ele. Você não sabe onde eu estou morando? Ele está no Hotel Spotsford, mãe. Ela fez uma imitação aceitável de Suzy. É onde os Davies ficaram. Acredito que ele seja um homem de posses. O que a senhora sabe sobre os MC Call? Tem uma família que fez um dinheiro com as ferrovias. Acha que ele pode ser um deles? Mas não ligo se ele for pobre, só quero que ele seja meu. Malcom se mexeu desconfortavelmente com ela ofitando. Ele sabia o que viria a seguir e sabia que era merecido. Tive que assistir a você olhar como bobo para ela à noite inteira, escutar você falar sobre mim como se eu fosse uma idiota. Bem na minha frente, mas o fato de eu estar apenas conversando com um homem é mulher. Não tem motivo suficiente para você me tratar como uma. Meretriz ir embora bravo, disse ela, andando de um lado para o outro, sua agitação mais visível a cada volta que fazia. Ela parou e o encarou, os olhos brilhando sob a chama da vela. Eu precisei de você esta noite e você me deixou parada lá como uma tola. As palavras dela não o surpreenderam, mas a mágoa por trás sim. Aquela não foi como das outras vezes que ela o repreendeu, e ele não conseguia dizer se era algo bom ou se estava tudo perdido. L. Malcom não sabia explicar como a ideia de perdê-la-lhe. Tirar a razão. Era loucura e se aquilo o apavorava nesse tanto, faria ele fugir para bem longe. Eu estou aqui, disse ele. Finalmente, sabendo que não era a resposta correta, mas sem saber o que dizer para justificar seu comportamento tão deselegante. Ela parou de costas para que ele não pudesse ver seu rosto. Você diz que somos parceiros e passa muito tempo dizendo que estou errada sobre você. Espera que eu confie que ficará ao meu lado independente de qualquer coisa, mas na primeira situação que o irrita, você sobe no cavalo e galga para longe. O tom de traição na voz dela doía, e um intenso pavor de perdê-la. Surgiu. Malcom fracassara com ela, mais uma vez causando dor em vez de protegê-la. Parecia que quanto mais ele se importava mais, facilmente a machucava. Amor era aquilo? Uma lâmina muito bem. Forjada que cortaria com a menor pressão? Essa foi a segunda vez que você fez eu me sentir como uma. Mulher promíscua sem motivo nenhum. Eu devia esfaquear você. Somente pela hipocrisia. Ele estava surpreso por ela não brandir sua arma, mas conseguia. Ver como a fadiga pesava cada um de seus movimentos. Eu sou bom em fingir, mas quando se trata da coisa real, fico. Sem rumo, explicou ele dando um passo para mais perto dela. A forma como me sinto por você, a rapidez e a intensidade de como. Aconteceu. Isso me assusta mais do que qualquer outra coisa que. Encarei nesta guerra. Quando vi aquele homem conversando com você de um jeito que pareceu íntimo, meu coração afundou no peito. E reagi tratando você mal por causa disso. Ele enrolou uma. Má deixa de cabelo nos dedos. Sinto que continuo fazendo coisas. Que magoam você quando tudo que eu queria era fazer você feliz. Talvez você não possa me fazer feliz, disse ela por cima do ombro. Já pensou nisso? Não, disse ele, sua resposta sendo tanto uma surpresa para ele quanto parecia ser para ela. Malcom esticou o braço e a virou de frente para ele, aproximando as mãos do peito dela. Ela congelou, pronta para se afastar, até perceber o que ele estava fazendo. Malcom cuidadosamente passou cada botão de volta nos buracos, recolocando o vestido. Não, não pensei nisso. E não estou disposto a começar agora. Ele o abotuou em silêncio, os olhos focados em sua tarefa em vez de no rosto dela. Enquanto ele fechava o último botão às pequenas mãos dela repousaram sobre as dele. Ele olhou dentro dos enormes olhos dela. Parece grosseiro lhe dar isso agora depois de agir como um tolo. Não estou tentando comprar seu perdão. Minha intenção era dar isso a você antes de te magoar. Do que você está falando? Perguntou ela. Ele colocou a mão no bolso e lhe entregou o recado. Malcom não. Tinha a memória dela, mas sabia a maior parte da mensagem que ela leu em voz alta, com a voz cada vez mais tensa. M? O escravizado chamado Daniel foi comprado depois de muita barganha por uma moradora local, uma verdadeira aliada da União que é especialista nesse tipo de resgate. Eu ainda não sei se esse é o homem que você procura, mas ele será libertado, de qualquer forma. Terei mais informações em breve. Ah! A expressão séria de Ellie desabou enquanto ela lutava para controlar as emoções. Malcom franziu a testa. Queria que desse para ter certeza de que era ele. Ellie tocou o braço de Malcom para acalmá-lo. Eu espero profundamente que seja Daniel. Se não, um homem que estava escravizado agora está livre. E isso não é algo pequeno. Obrigada. Não, avisou Ellie. Malcom sabia que devia ficar contente com o jeito que ela o encarava, mas não estava. Quando estava brava. Comigo agora há pouco. Sabia que era como se sentia de verdade. Não seja gentil comigo como agradecimento. Não fiz nada além de passar a informação para alguém que se interessa pelo assunto. Muito bem, Fitzvillian Darcy. Prefere que eu foque no seu comportamento antes de me apresentar esta carta incrível? Vamos. Lá. Foi um comportamento covarde e indigno, e esperava mais de. Você. Nem sequer pense em me tratar assim de novo. Disse ela. Em um tom que o fez ajeitar a postura e engolir em seco. Ela. Acariciou o recado e depois o guardou delicadamente na comoda. Velha. Eu nem devia admitir isso, mas nunca me senti tão solitária do que quando você me deixou ali. Malcom sentiu a esperança transbordar dele como Rio Mississippi, cobrindo sua ribanceira. Ela não estava apenas falando do trabalho. Deles, não era só ele preso naquela tempestade de sentimentos. Não era o único que percebia a conexão entre os dois que desafiava a sociedade e o bom senso. Eu não vou, prometeu ele com sinceridade. Nunca mais vou deixar você de novo, juro. Ele pressionou os lábios na testa dela. Um beijo casto que o abalou tanto quanto seus momentos mais ardentes porque ela retribuiu depois de um tempo, deixando um beijo suave no queixo dele. Malcom não estava certo de que ela acreditava em suas palavras, mas ele acreditava. E aquilo teria que ser o suficiente para ambos. Ela balançou a cabeça e soltou um riso sem humor, embora seus olhos ainda brilhassem de emoção. O perito em batalha move o inimigo e não é movido por ele. Disse ela ao se afastar de Malcom e ir para a pequena mesa que tinha uma bacia de cerâmica com água e uma barra de sabão. Branco do lado. Shakespeare. Adivinhou ele e ela revirou os olhos. Nem tudo que soa profundo é do cânone ocidental. M. Secol. Sun. Su foi um antigo estrategista chinês. Tive que decorar sua obra. Antes de me tornar uma detetive. Então agora você aplica estratégias militares para nossas. Interações? Acho que prefiro ao torne. Disse Malcom. Achei. Que já tínhamos estabelecido que não sou seu inimigo. Ele estava inquieto com as palavras dela pelo que persistia sob a. Superfície de qualquer interação deles. Não, nós estabelecemos que você apoia a união. Disse ela. Honestamente? Seu comportamento me confunde, assim como. Minha reação a isso. E a você. Ela mergulhou um pano na água e o esfregou em uma tira fina de. Sabão e o odor familiar de rosas encheu o quarto. As narinas de. Malcom dilataram. Querendo mais do que apenas o cheiro dela. Ele. Queria saboreá-la e tocá-la também. Ele. Ela ergueu uma mão para interrompê-lo. Agora devo contar o que teria dito se não tivesse me ignorado. No estábulo. O homem com quem conversava bem é um. Escravizado de Dix. Disse ela ao levar o pano ao pescoço e. Esfregá-lo lentamente ali. Ele disse que Dix está indo para algum. Lugar amanhã para uma reunião importante. Eles vão partir antes do. Amanhecer. Minha intenção é segui-los e ver sobre o que é essa. Reunião. Ela falou calmamente enquanto colocava sabão de novo no pano. E o passava no rosto e pelos braços. Ele sabia que ela estava. Fazendo sua higiene diária. Mas vê-la o fazia querer cair de joelhos. Em súplica. Em vez disso Malcom caminhou para perto e pegou. Pano de suas mãos. Ela já tinha esfregado o suficiente naquele dia. E como pretende fazer isso? Perguntou ele. Passando o. Tecido pelo pescoço dela. Massageando-a através do tecido áspero. Sou uma detetive. Disse ela, devolvendo a resposta dele. Ela inclinou a cabeça para a frente a fim de dar mais acesso para Malcom enquanto ele esfregava seu pescoço com o pano. Ensabuado. Vou com você, anunciou ele, descendo o tecido para o espaço entre o ombro e o pescoço. Massageando os músculos. Tensos. Não me oporei, falou ela. Contanto que não haja como um. Tolo de novo. Malcom era inteligente demais para prometer isso a ela. O que você teria feito ao chegar em casa se eu não estivesse aqui? Perguntou ele, pressionando mais forte os nós em seus músculos. Ela se bilou, mas depois se relaxou quando a tensão aliviou. L. Colocou as mãos para trás, contra as coxas dele para se manter. Firme em pé. E o membro de Malcom enrijeceu como se quisesse. Alcançar os dedos estirados dela. Depois de te xingar muito, teria feito o que estou fazendo. Agora. O que você está fazendo agora? Falou ela com a voz em. Um suspiro. Eu teria me despido e me lavado. Eu me sinto como. Uma porca que se revirou na lama o dia inteiro. Você está bem longe de ser isso, moça contrariou ele. Mas se há um banho que quer, posso fazer isso por você. Ele queria vê-la por completo. Correr seus dedos por cada curva e. Entrada de seu corpo até tê-las decorado. Como a mente dele era. Bem menos aguçada do que a dela, a tarefa levaria um tempo muito. Longo. Ela se virou nos braços dele e tirou o pano de suas mãos. Não quero que você me dê um banho, disse ela, o encarando. Com agitação. Quero a última coisa que deveria querer de você. Mas que você faz muito bem. Uma sensação de alfinetes e agulhas atingiu sua coluna de cima. Baixo ao ouvir as palavras ditas com timidez naquela voz rouca dela. Conforto? Perguntou ele. Ela sentiu singelamente. Como se esconder seu desejo fizesse. Seus sentimentos por ele serem mais aceitáveis. Malcom estava. Cansado de conversar, de fingir, de não dizer a coisa certa. Ele segurou o queixo dela, levantando sua cabeça e beijando-a. As mãos de L foram para os ombros dele, a pressão dela se jogando. Para o beijo sendo uma adição inesperada a sua excitação. A boca dele se moveu sobre a dela lentamente, mas não com suavidade. Ele tinha a intenção de mostrar com precisão como se sentia, já que continuava falhando com as palavras. As mãos de Malcom circularam sua cintura esguia, e ela arfou na boca dele, reagindo, ao que parecia, a cada um dos toques. Ele podia sentir o calor dela através do vestido, assim como na primeira noite que a tocará. E Malcom se perguntou como seria ter sua pele. Tocando na dela, finalmente livre da cobertura de suas roupas. Foi, então, a vez dele de gemer, e ela adentrou a boca dele com a língua. Suas línguas brincavam como gato e rato se entrelaçando e recuando. Ela retribuía os beijos, mas ainda havia hesitação em seu toque. Os dedos finos de L deslizaram pelo tronco dele, acariciando seu peitoral como se afagasse um animal desconhecido e possivelmente perigoso. Prazer radiava da ponta de cada um de seus dedos pressionados nele, e Malcom a puxou para mais perto, sem perceber que a forte ereção que esticava sua calça agora. Estava pressionada contra a barriga de L. Deus amado, murmurou ela contra os lábios dele, e Malcom sentiu como se pudesse destruir toda a confederação naquele momento. Ele a puxou para um abraço mais apertado, seus lábios ainda juntos, e então virou e a jogou sobre a cama. Ela se ajoelhou-o, encarando com olhos brilhantes e lábios úmidos. Eu podia ter ganhado tempo deixando isso solto, disse ele ao se abaixar e refazer seus movimentos enquanto desabotoava o vestido dela. Malcom abriu lentamente, escorregando os dedos por baixo do tecido áspero para acariciar o peso suave dos seios. Ele a fez levantar os braços e passou o vestido pela cabeça dela. Ela usava uma fina combinação bege que se prendia em cada uma de suas curvas. Malcom estiver em muitos estabelecimentos duvidosos em suas várias missões, mas nenhuma dançarina de cabaré, decorada com lantejoulas e fitas, fora a mais sedutora. Uma onda de desejo despontou em sua virilha o desejo de investir contra ela e torná-la sua. Ele resistiu ao impulso de se apressar? Ela era importante. Demais para ele a possuir com força bruta. Em vez disso, ele esticou as mãos para acariciá-la, deslizando-as pelo tecido fino para logo. Em seguida retirá-lo também. A pele macia de ela era quente ao toque, delicada como seda. Seus seios transbordavam nas mãos dele, mas os mamilos eram pequenos e quase planos, mal pressionavam nas palmas dele, mesmo estando eriçados pelo desejo. Ele deslizou as mãos para a cintura dela, passando pelo quadril e encaixando-as em suas nádegas para mantê-la firme. Depois ele se inclinou para a frente e colocou a pontinha do seio dela na boca, sua língua traçando a textura da areola de novo e de novo apenas para ouvir os suspiros, gemidos que aquilo tirava de ele. Malcom suspirou ela, e aquela voz fez o corpo inteiro dele tremer de desejo. Os dedos dela escorregaram para o cabelo dele enquanto Malcom dedicava bastante atenção para o outro seio dela, e a reação que despontou dentro dele ao carinho foi tão forte que ele a abocanhou. Ela arqueou as costas, pressionando o seio para a frente mais perto da língua e dos dentes de Malcom. Eu também quero ver você, disse ela, empurrando-o para longe. Quero ver você fora desse uniforme que representa tudo de errado com o mundo. Ele se levantou, rapidamente desabotuando e retirando-a sobre casaca, e em seguida fez o mesmo com a camisa simples que havia por baixo. Ele levou as mãos à calça, mas ela se inclinou para a frente. Deixa comigo, disse ela. Sua voz era confiante, mas ela se atrapalhou ao abrir o cinto e a braguilha e retirar a calça e as roupas íntimas dele. Aquilo mexeu. Com Malcom vê-la nervosa, suas mãos não tremeram dessa forma. Quando sacou uma arma para ele, gotas de prazer escorriam sobre o corpo dele enquanto ela se movia, mas quando seu palce libertou-o e foi tomado pela mão dela, ele reprimiu um grito rouco. Ela envolveu seu comprimento com as mãos e as deslizou da base à cabeça e de novo para baixo como se saboreasse o seu volume. Ele jogou o quadril para a frente, aumentando a fricção em seu membro. A sensação era maravilhosa, mas ele sabia que se ela continuasse com o movimento, ele se libertaria de pressa. Demais! Gentilmente, ele a empurrou de volta para a cama se desprendendo do calor das mãos dela. Quando ela estava deitada de costas, a boca de Malcom foi à sua bochecha, roçando em seus lábios, escorregando pelo pescoço, e voltou lentamente aos seios. A mão dele deslizou por entre os dois, seus dedos encontrando a entrada úmida entre as coxas dela e pressionando com delicadeza, esfregando primeiro de um jeito suave, mas aumentando a pressão. Quando ela começou a se contorcer sob ele, as mãos dela agarraram os braços de Malcom e apertaram com força enquanto ele a dedilhava no mesmo ritmo da sua língua áspera nos seios de L. Ela gemeu, seus dedos indo para o peitoral dele para arranhar-os mamilos ao puxá-lo. Preciso demais, Malcom! Os olhos dele, questionadores, foram aos dela rapidamente o castanho profundo insondável à luz da vela. Ela hesitou e então a sentiu. Malcom sentiu um doce alívio com aquele sinal, não, porque ele a tornaria sua, mas por ela pedir isso a ele. Ele se ajeitou na cama, deixando seu membro perfeitamente posicionado na entrada dela e enquanto a beijava como se ela fosse seu tesouro mais querido, Malcom se empurrou para dentro da fresta e para dentro do calor interno dela. Ellie era apertada e a introdução foi lenta, mas quando a preencheu por completo, ela coube como uma luva de seda. A minha Ellen suspirou contra a boca dela. Ela o enlaçou pela cintura com as pernas, jogando o quadril para cima e comprimindo o pau dele ainda mais dentro dela, e Malcom se perdeu no meio da sensação. Ellie investiu contra ela sem preocupação, mexendo o quadril para acessar o ponto que a fez tremer, gritar e morder o ombro dele para disfarçar os barulhos. Ele despejou o peso nos cotovelos, segurando o rosto dela com as mãos ao fundir os lábios dos dois, mas ao continuar os movimentos sobre e dentro dela, Malcom sentiu uma diminuição na paixão de Ellie, um recuamental do amor que faziam, levando-o a parar em meio à ação. O que foi? Perguntou ele. Ele não entendia como uma mulher que estivera tão vibrante em seus braços podia de repente parecer estar a quilômetros de distância apesar do fato de seu pau ainda estar pulsando dentro dela, e então ele sentiu as lágrimas escaldantes que começaram a se juntar onde a mão dele encontrava a bochecha dela. Os olhos de Ellie eram lamentosos ao tentar desviar a cabeça para longe dele. Ellie, o coração de Malcom batia forte no peito. Eu, machuquei você? Malcom estava totalmente à deriva. Ele estivera com uma boa quantidade de mulheres, mas rolar no feno desprendia pouco. Compromisso emocional. Era um território inexplorado ter uma mulher que ele queria chorando tanto em seus braços. Ele não sabia como consertar as coisas. Não respondeu ela soando infeliz e quase brava. Tudo foi ótimo. Você não fez nada. É só que ela fez um barulho que parecia algo entre um riso irritado e um soluço, e Malcom se virou para se deitar de costas mantendo-a contra seu peito enquanto ela lutava contra as lágrimas. Ellie cruzou. Os braços sobre o peitoral dele e repousou o queixo ali e a cabeça, virada para o outro lado. Ele pensou em Daniel, o homem que ajudou a libertar. Talvez Ellie tivesse mudado de ideia sobre o pedido de casamento. Ela não era virgem. Talvez tivesse sido tomada pela lembrança do homem que preferia ter como companhia na cama. O sangue dele gelou com aquela possibilidade. Ele se retirou de dentro dela, mas continuou-a abraçando. Ele prometeu a manter segura e assim o faria mesmo. Se fosse dele mesmo. Malcom disse as próximas palavras e as forçou a soar em verdadeiras. O que foi, Ellie? Você pode me dizer. Farei o que puder para consertar tudo. Você não pode ajudar com isso. Não consigo parar de pensar. Sabe, disse ela, virando os olhos cheios de lágrimas para ele. Minha vida inteira, fui ensinada que isto é errado. Me foi dito que, homens como você só queriam mulheres como eu para uma única coisa e que eu não devia nunca lhes dar isso. E agora aqui estou. Eu, querendo tanto você que mal consigo suportar, mas não consigo. Parar de pensar. E se eles? E se eles estiverem certos? Ele completou com as palavras não, ditas, e se eles tivessem apenas a usando? Frustração transbordou dentro dele, não com Ellie, mas com um mundo que a forçara a pensar daquela forma. Ele odiava que ela não se sentia segura com ele, mas era uma defesa necessária. Ele não sabia como fazê-la enxergar o quanto ele se importava ou se sequer deveria tentar. Malcom deslizou a mão pelas costas dela. Suavemente. Ellie tinha o direito de se sentir daquela forma, dado tudo que ele vira em suas viagens pelo sul. Os olhares lascivos que foram direcionados a ela nos últimos dias eram horríveis o suficiente e eles eram as mais inofensivas das ameaças. Não importava de qual ângulo vissem o relacionamento deles, Malcom tinha o poder, mesmo se escolhesse não usar. Talvez devamos desistir antes que seja tarde demais, sussurrou ela embora continuasse agarrada a ele. Já é tarde demais para mim, rebateu Malcom com um suspiro. Mas eu não posso imaginar quanto isso é difícil para você. Entendo sua hesitação mesmo que certas partes de mim não reflitam isso no momento. Ela o presenteou com uma risada, abafada, não mais do que uma tossida, mas era algo. Ele se virou para que os dois ficassem de lado se encarando. Ele podia ver o medo nos olhos dela e odiou estar contribuindo para isso. — Sei que tem vários motivos para fechar seu coração e mantê-lo bem, trancado, mas você infiltrou o meu com tanta precisão quanto fez. Com a casa dos Cafrei, sempre achei que tal coisa seria uma tarefa difícil, mas você pareceu conseguir sem nem ao menos tentar. — É o meu coração que o preocupa, não é? Perguntou ela. Ela lhe lançou um olhar especulativo, como se procurasse por uma mentira em suas palavras. Mal compassou as mãos pelo cabelo dela, depois pelas costas, enfim, por sua bunda, repetindo o movimento suave enquanto falava. Se eu fosse o tipo de homem que flerta com o proibido, teriam muitos outros jeitos simples de o fazer. Jeitos que não envolvem meu cérebro tão derretido na sua presença que mal consigo pensar direito. L, eu passei uma tarde inteira pensando como seria sua voz. E quando a ouvi, me perguntei como meu nome soaria, hein? Seus lábios. E quando ouvi isso, quis ainda mais. Você queria meu corpo, declarou L, seca. Eu quero você por inteira, disse ele. Mas você não é minha para ter. Vou me contentar com qualquer mísera migalha que estiver disposta a me dar. Ele podia ver o tumulto de emoções refletido no olhar dela. As mãos de L foram para os bíceps dele, como se fosse o empurrar para longe ou puxá-lo para perto, mas ainda não havia decidido. Entre as duas ações, Malcom não se mexeu, porém falou as palavras que vieram em sua mente livremente e sem hesitação. Quero ser atacado por essa sua língua afiada sempre. Quero ouvir todas as suas histórias de infância, por mais mundanas que sejam. E depois mais algumas. Quero saber tudo sobre você da sua cor favorita a primeira palavra que falou. Eu amo azul, sussurrou ela, o olhar preso ao dele. As pernas de L deslizaram pelo quadril de Malcom, posicionando o pau dele. Na fenda de seu calor, e minha primeira palavra na verdade. Foram três. Filho da puta. Meus pais logo aprenderam que eu repetiria tudo que os adultos ao meu redor falassem, e depois, nunca esqueceria essas coisas. Malcom riu. Qual estação te deixa mais feliz? Ele reprimiu um gemido quando os calcanhares dela se pressionaram na cama, um de cada lado dele, mantendo-a firme e ao se sentar sobre ele. Outono, respondeu ela em um arfado quando seu interior o envolveu. Ela o empurrou para mantê-lo deitado de costas e para que pudesse controlar o ritmo do ato. Lá no norte, onde moro, a floresta parece um mar de chamas. Quando as folhas mudam. Sua música favorita, disse ele, mexendo o quadril e o empurrando na direção dela, saboreando o quanto eles encaixavam. Perfeitamente. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo prazer, e então riu. Baixinho. Aleluia, suspirou ao girar o quadril, recebendo-o ainda mais. Profundamente. Quer dizer, messia de Handel. Livro, arfou ele. As mãos dela estavam espalmadas no peitoral dele agora, dando o suporte para cavalgá-lo. Eles estavam em um ritmo intenso. Naquele momento, ele deslizando para dentro da parte quente e molhada dela, e ele descendo para encontrá-lo a cada estocada. São muitos para citar, disse ela, em um tom claro de irritação. E Malcom riu e gemeu ao mesmo tempo. Ela rebolou em sua descida, acrescentando uma nova e deliciosa fricção à conjunção. Vou saber o nome de todos um dia, disse ele. Vou aprender tudo sobre você e ainda não vou. Fique quieto e me beije, ordenou ela, e Malcom se inclinou. Para fazer exatamente isso, aquela era a verdadeira Ellie, linda e destemida, pressionando os lábios aos dele e o cavalgando sem preocupação. Aquela era quem? Ela era quando se permitia se libertar do medo. Ele rolou sobre ela, seus joelhos raspando no colchão ao se impelir para dentro dela. Seus beijos eram descontrolados, em constantes, combinando com o prazer desconhecido que dali, Diante tomou conta do corpo dele. Malcom sentiu uma nova espécie de ruptura quando se abraçaram, fundidos pela paixão. Ele sabia que ela estava lhe dando algo ainda mais precioso do que seu corpo, a confiança que permitia que ela relaxasse e aproveitasse. Enquanto faziam amor, os sons íntimos dos dois preencheram o ambiente e os gritos abafados dela o impeliram ao clímax. O interior dela se contraiu ao redor do membro dele e Malcom deslizou a mão para palpar a bunda dela, mantendo-a firme ao investir contra ela com sua última torrente de energia. Ele estava tão perto, era tão maravilhoso que ele ainda não tinha se derramado dentro dela quando ela se pressionou ao redor dele, apertando-o com seus músculos internos enquanto arqueava as costas sob ele com força o suficiente para levantar o quadril dele da cama com ela. O grito apaixonado dela ecoou em sua boca, entrando no corpo dele como o espírito que o possuía. Ele gemeu alto enquanto seu corpo ficou tenso e a sensação se espalhou da sola dos pés até a barriga. Malcom se retirou rapidamente de dentro dela, dando uma última estocada em si mesmo com a própria mão enquanto sua semente era impelida, recaindo na barriga dela que tremia sob ele. Depois houve silêncio, nada além de suas respirações, descompassadas e abatida do coração de Malcom nos ouvidos. Ela o encarou com os olhos sonolentos de prazer, mas também hesitantes como se não tivesse certeza do que dizer. Quando estava certo de que tinha se recomposto, ele rolou para longe dela e pegou de novo o pano ensabuado. Ele se deitou ao lado dela, limpando o que havia despejado em sua barriga, deslizando o tecido entre as pernas dela e pelas coxas. Ele ainda não podia falar, então simplesmente beijou-a enquanto fazia isso, traçando um caminho da orelha aos lábios. Em seguida colocou o pano de lado e a abraçou apertado naquela noite fria do sul. — Nós estamos encrincados agora, não estamos? — Perguntou. — Ela traçando o dedo pelo peitoral dele em um movimento que o deixava mais sonolento. Antes daquela noite sua definição de encrenca incluía a possibilidade de ser capturado, torturado e morto. Mas agora ele sabia que havia algo bem mais aterrorizante que um homem poderia enfrentar. — Amor, realmente estamos, minha doce L. Malcom acariciou o maxilar dela com os nós dos dedos. — Doce? Eu devia ter matado você quando tive a chance — disse. Ela se aconchegando mais perto dele. Encrencado, de fato. Capítulo 14 Ela encontrava-se nua diante de seu baú, procurando pelos objetos que precisaria para a jornada do dia. Estava escuro, mas ela se lembrava exatamente onde colocar a cada peça de roupa. Ela concentrou todos seus pensamentos no ato de as recolher, tentando ignorar o ronco suave de Malcom atrás dela. Ele estava encolhido no meio da cama, abraçado ao lençol desde que ela escapara de seus braços. — Fico feliz em saber que sou tão facilmente substituível — pensou ela sarcasticamente e embora soubesse que não era verdade. Ela nunca se sentirá mais querida na vida do que quando ele a abraçara. Mas parte dela sentia falta da dúvida reconfortante que havia marcado a relação anterior deles. O que se passará entre eles tinha aberto um mundo inteiro de possibilidades que deveria ser impensável. Ela contará com a falta de seriedade dele para afastá-la de seu próprio desejo. Mas tinha-se enganado ao pensar que Malcom era o tipo de homem que a geria, por um capricho quando se tratava de assuntos do coração. Os dois estavam em queda livre sem uma rede de segurança, e apenas Deus sabia onde eles pousariam. Ela suspirou e tentou se concentrar na tarefa diante de si. Aquilo a amedrontava aquele desvio de sua missão, mas o instinto dela dizia que seguir Dix seria um risco que valeria a pena. Laval e não se importaria se ela tivesse algo para apresentar e se ela voltasse com nada, ele não precisaria nem saber sobre a empreitada. Ela trabalhava para conseguir reunir informações que nem sempre caíam em seu colo. Estava contente pela doença que se espalhava. Ter lhe dado uma desculpa para não aparecer na casa dos Gafrei. Porém, ela ainda assim pagaria muito por isso, mesmo alegando. Estar doente demais para se mexer. Ela aceitaria qualquer punição. Embora as possibilidades a aterrorizassem. Qualquer coisa pela. Causa. Ela acendeu uma vela. Eles teriam que partir logo, e Malcom. Precisava acordar para se preparar. Depois colocou sua roupa, íntima e calça, e um par de botas de couro macio que um de seus estudantes no norte lhe dera por não caber mais nelas. Encarando seu caco de espelho embaçado, ela deslizou o cabelo para dentro, do chapéu de lã, abaixando-o até as orelhas e o prendendo com um alfinete para que não caísse em um momento inapropriado. Ela puxou uma extensão de tecido e estava prestes a começar a estranha tarefa de enrolar o busto quando os olhos de Malcom se abriram e se concentraram nela do outro lado do quarto. Ele abriu. Um sorriso preguiçoso. Bom dia, jovem companheiro, você viu uma coisinha linda a mais. Ou menos desta altura? Disse ele, a voz ainda rouca pelo sono. Ele elevou a mão apenas um pouco acima do colchão. Eu não sou tão baixa assim, rebateu ela, batendo o tecido. Nele, Malcom segurou a ponta e a puxou para a cama, enlaçando a cintura dela com um braço para que os seios dela estivessem pressionados contra os pelos ásperos do peitoral dele. Agora você é, sussurrou ele com a voz rouca antes de pressionar a boca na dela. Ele a beijou demorada, lenta e profundamente amolecendo-a com desejo. Ela odiava aquele suposto colchão, duro como pedra, mas ter Malcom ali a fez considerar a possibilidade de nunca sair dele. Lá em seu quarto decrépito, não havia ninguém para julgá-la pelo jeito que Malcom fazia seu coração bater forte e seus joelhos enfraquecerem. Parece que estou em casa, ela pensou ao acariciar o queixo dele. Com a barba por fazer, depois se repreendeu por permitir que algo tão absurdo atravessasse sua mente. É bom abraçar você deste jeito, para deixar toda a loucura do mundo circulando ao nosso redor enquanto nos sentamos, confortavelmente no olho da tempestade, disse ele. Me faz lembrar de um daqueles poemas escoceses que precisei decorar, um que achava bastante inócuo até este exato momento. Sei que não é uma admiradora ardente do trabalho dele, mas me parece pertinente. Uma hora contigo. Quando, enfim, o sol desse é o que ensina a mente como se esquece do longo dia de trabalhos sofridos. Ele recitou as frases com a voz diminuindo uma oitava pela excitação, ardendo em desejo. Seu sotaque gaélico ressaltou cada sílaba, dando curvas sensuais às palavras que as imbuíam de um tom novo e erótico. Talvez ela teria se afeiçoado mais a Scott e se sempre ouvisse a poesia dele daquele jeito. Ele parou e sorriu para ela em expectativa. Um novo desejo. Nasceu em L somando com o frio em sua barriga. Ela queria se juntar a ele na recitação. Não para superá-lo ou para provar qualquer coisa, mas por um motivo que era novo para ela divertimento, as esperanças, os desejos partiram esbaforidos, continuou. Ela de onde ele tinha parado, o conhecimento compartilhado entre eles aprofundando a ligação que tinham tanto quanto o calor dos braços dele acercando, os crescentes desejos e os minguantes proveitos, o orgulho do Senhor, quem despreza meu sofrimento? Uma hora contigo mal conterminou o verso rouco, os olhos escurecidos pela emoção. As palavras pairaram entre eles, fazendo ela se sentir exposta. Elas eram tão íntimas quanto qualquer declaração de ardor, talvez, até mais. Ela já declamara poesia para uma audiência antes, mas era sempre sem emoção. Ela dividira seu corpo e seu coração com outro antes, mas nunca seus pensamentos. Ela pensara que essas coisas deveriam ser mantidas separadas. Até agora, temos trabalho a fazer, disse ela. Era a declaração de um fato assim como um lembrete do propósito deles. Vista-se. Vou adicionar isso à minha lista de motivos para destruir a confederação, resmungou Malcom. Ele se moveu rapidamente para lhe dar um beijo e depois se afastou dela para colocar suas roupas. Depois que ele a botou, afivelou e ajeitou tudo, ela lhe entregou o tecido para esconder os seios e levantou os braços. Para essa missão em particular, não vai ser de grande ajuda. Isso ficar sacolejando enquanto cavalgamos. Pode colocar em volta. Do meu peito? Perguntou ela, desejando que as mãos dele pudessem estar sobre ela por outro motivo, mas o trabalho superava qualquer desejo físico. Qualquer coisa pela união, disse ele com uma tristeza. Exagerada enquanto singia bem forte o tecido maleável no peito. Dela, ele deslizou os dedos na pele dela, mandando pequenas ondas de energia que a distraíram da sensação desagradável de ser. Enfaixada. Fazia semanas desde que ela usara um espartilho adequado e seus seios aparentemente tinham se ajustado à liberdade. Pronto. Anunciou ele ao prender o fim do tecido no lugar. A múmia mais atraente a andar pelas ruas de Richemont. Ela sorriu enquanto colocava sua camisa simples e sobre casaca. Larga e entregava Malcom o chapéu dele. Hora de ir, disse ela, indo para a porta. Ela tinha a sensação de estar esquecendo alguma coisa, então. Voltou correndo e tateou sobre o colchão para pegar sua arma e munição, colocando-as na bolsa que jogou sobre o ombro. E se estava embaixo da cama o tempo todo? Perguntou. Malcom, meneando a cabeça. Eu sabia que tinha quase morrido. Na noite passada, mas pensei que tivesse sido de prazer. Ela riu e o alcançou, agarrando seu colarinho e o puxando até sua altura para um último beijo. O movimento surpreendeu os dois, talvez por ter acontecido tão naturalmente como se fosse um hábito. Decepção então recaiu sobre ela porque ela sabia que, assim que passassem pela porta a fantasia que criaram na noite anterior seria destruída. Ela não podia demonstrar qualquer ligação. Com aquele homem lá fora além daquelas permitidas pelas estruturas da sociedade. Daqui para frente eu serei Arla, disse ela. Se alguém perguntar, eu sou seu escravizado. Mas não. Ela engoliu em seco, tentando dissipar o nó em sua garganta. Sabia que em algum ponto durante o fingimento ele talvez tivesse que fazer algo que a magoasse. Ela podia lidar com isso e, enquanto uma mulher negra em um país que havia como nada além de uma posse, ela tivera que ser forte o suficiente para lidar com cargas pesadas. Mas tudo tinha mudado entre ela e Malcom. Não. Podia suportar tê-lo a tratando mal se pudessem evitar. Eu sei, disse ele, apertando suavemente a mão dela. Mas, temos que estar cientes de que se surgir uma situação em que eu precise tratar você como uma escravizada, então terei que fazê-lo. Farei o possível para evitar. Mas você sabe que se tiverem a mínima suspeita de que eu apoio o Norte, podemos morrer. Já. Estive bem perto disso por coisas bem mais inócuas. No Tennessee. Fui perseguido por um grupo porque acharam que eu andava como um Yankee. Consegui me salvar de várias enrascadas, mas não. Posso arriscar que algo aconteça com você só porque não quis te magoar. Ele estava certo. Ela sabia que ele estava certo, ainda assim a possibilidade de ele a tratar cruelmente fazia seu estômago se revirar. Ela sentiu e se afastou dele, mas ele segurou sua manga, com gentileza soltando apenas quando ela o encarou. Sei que tenho vantagem em todos os sentidos exceto um, mas não pense que maltratar você seria fácil para mim, disse ele à voz rouca. Não pense que não despedaça minha alma toda vez, que tenho que dizer ou fazer algo terrível para ganhar a confiança de um inimigo. Já atuei muitas vezes e sou bom nisso, mas... Nenhuma quantidade de patriotismo tornará fácil ter que desrespeitar você. Entendido, ela viu a agitação nos olhos dele. Malcom era especialista em... Domara as emoções, mas não escondia nada dela naquele momento. Posso saber de que forma você não tem vantagem? Perguntou ela. O ceticismo em seu tom era proposital, uma alfinetada afiada e... espinhosa que o afastaria mesmo que por um momento. O perigo... Da situação em que tinha se metido se tornava mais aparente cada vez que ela olhava para ele e almejava por algo que nunca poderia acontecer. Malcom não respondeu, simplesmente a encarou de um jeito que a fez se sentir como se as chamas de Charleston não pudessem arder mais do que os sentimentos dele por ela. Elle não deveria ter perguntado. Vamos, sussurrou ela. Precisamos ir para os estábulos. Alugar os cavalos. Já está quase amanhecendo e temos que estar preparados para segui-los. E preciso mandar uma mensagem para... Timothy dizendo para ele avisar que peguei a doença que anda... Circulando por aí. Isso deve fazê-los ficar satisfeitos com minha... Ausência? O que achar melhor, Aron, concordou Malcom. Maliciosamente ao saírem para o dia ainda escuro. Uma brisa gelada fez Elle tremer. Em manhãs como aquela era. Difícil de acreditar que Richemont estaria quente como um buraco de... Piche em alguns meses. Pensar no verão causou frio dentro de Elle. Onde ela estaria então? Onde Malcom estaria? Mais importante, o... País estaria unido até lá ou ainda estaria embrenhado naquela... Batalha macabra? Nos estábulos, eles escolheram dois cavalos velhos mas... Aparentemente fortes. Todos os cavalos mais rápidos e jovens... Estavam sendo usados na guerra, então eles não tinham as... Melhores opções, mas tiveram sorte de não acabar com dois... Pangarés. A mensagem de Elle foi passada para o garoto do estábulo com... Instruções de entrega precisas. Eles lhe deram algumas moedas... Pelo trabalho e então partiram. A pousada Lancelot fica localizada perto da estrada principal? Disse Elle em tom baixo ao cavalgarem juntos, o cavalo dela apenas... Um pouco atrás do dele pelas aparências. Tem algumas estradas... Para cavalos que vêm e levam aos fundos, mas eles estão de... Carruagem. Então precisam sair dos estábulos pela saída principal. Você fica perto deste canto aqui com os cavalos... E eu vou me... Esconder naquele coxo vazio. Assim consigo ver para que lado. Vão. Malcom sorriu para ela, aparentemente impressionado com um... Resumo. Bem pensado, Elle disse ele, esticando o braço quando ela... Lhe entregou as rédeas. Elle desmontou, olhou em volta para o caso de ter alguém... Acordado cedo para começar um dia de trabalho, e então pulou para... Dentro do coxo. Ela estava apenas parcialmente certa sobre estar... Vazio, infelizmente. Água gelada inundou seus sapatos e molhou a... Bainha de sua calça. O local cheirava a excrementos de cavalo, mas... A visão era perfeita. Ela ficou abaixada ali por um longo tempo. Longo o suficiente para... Os joelhos começarem a doer e os dedos dos pés perderem a... Sensibilidade. Ela começou a se perguntar se, no fim das contas... Tinha perdido a saída de Dix. Estava prestes a arriscar esticar as... Costas doídas quando a carruagem passou com bem sentado no... Lugar do condutor. Dois soldados rebeldes iam como batedores. Indicando que a reunião era de fato importante. Ela pulou para fora e correu até Malcom. Quando estava em sua... Montaria, ela contou o que tinha visto. Podemos seguir meio de perto agora, disse Elle. Quando o... Sol começar a nascer, aí teremos que recuar. Malcom assentiu, e eles partiram. Foi uma cavalgada silenciosa. Com um deles de vez em quando trotando na frente para garantir... Que não tinham perdido a presa. Elle observou a beleza da manhã. As estrelas que pareciam alfinetes esmaecendo e o canto dos... Pássaros diurnos à medida que o amanhecer se aproximava. Os cavalos passavam silenciosamente entre os galhos e folhas na... Estrada. Elle acariciou o flanco da sua montaria enquanto... Cavalgavam, sentindo uma afinidade elevada pelo animal e pelo... Homem ao seu lado. Ela sabia que eles não estavam em um... Passeio diurno. Estavam fazendo uma tarefa perigosa. Mas havia... Uma paz dentro dela junto à animação. Ela e Malcom tinham... Concordado em fazer aquela missão juntos e mesmo que a relação... Dele estivesse mudado desde que tinham tomado aquela decisão. Ele não procurava dominá-la e, na verdade, a obedecia de bom grado. Eles conversaram durante a viagem, sempre atentos, mas usando... O tempo para aprenderem mais um sobre o outro. Malcom a... Entreteve com histórias de sua família, seu irmão ruivo, Evan, que... Sempre fora quieto e sério ao ponto de preocupar os outros e a irmã... Mais nova deles, Donela, que se achava um dos garotos e ficava... Magoada por não ter o privilégio da liberdade deles. L se... Perguntou como teria sido ter tido irmãos com quem dividir a vida. Sua mãe não quisera arriscar ter outra criança, temendo que o... Senhor visse L como dispensável e a vendesse. Depois de irem... Para o norte, a mãe não conseguiu. Quando a luz do sol começou a se infiltrar pelas árvores, L... Começou a entender melhor para onde estavam indo. Ela... Mentalizou o mapa de Virgínia que tinha memorizado, estimando... Aproximadamente a direção e velocidade deles e o possível lugar... Aonde Dix queria chegar. Acredito que estamos indo em direção ao Rio York, ou talvez... Para a Bahia, comentou ela calmamente. Isso faz sentido, levando em conta o que suspeitamos, disse... Ele... Me pergunto se o navio estará lá. Uma onda de medo passou por ela ao imaginar como aquele... Colosso navio seria... Ela vira barcos de guerra no porto de Boston. Mas coraçados eram diferentes. Movido por máquinas a vapor, gananciosas e cercados por placas protetoras de metal, os navios... Eram quase invencíveis perto da frota naval comum. Se o sul... Tivesse um desses enquanto o norte se apressava para substituir o... Deles... Os rebeldes poderiam navegar até a capital e ninguém... Poderia os impedir. Se estiver, deveríamos tentar afundá-lo, disse L. Pelo canto dos olhos, ela viu Malcom ficar tenso sobre a montaria. Quando ele falou, foi em um tom monótono que mascarava emoções muito mais fortes. Se o encontrarmos, você deveria cavalgar direto para Washington para alertá-los do perigo. Eu fico para trás para fazer o... Que posso? Acha que vou atrapalhar? Perguntou ela, sabendo que... Estava se incomodando com algo hipotético, mas a irritou saber que... O primeiro pensamento dele foi mandá-la para longe. Ela achava... Que eles eram uma equipe, mas talvez estivesse enganada. Sei que não atrapalharia, disse Malcom em uma voz... Conciliatória. Mas um de nós precisa sobreviver e mandar a... Mensagem para a capital. Ele suspirou. E eu não conseguiria... Ir sabendo o que poderia acontecer se você fosse descoberta. Eu também não sei se poderia... Admitiu ela. Ele suspirou de novo, olhando para ela. Ele podia ver seus olhos... De oceano brilhando na luz da manhã. Vamos lidar com as coisas quando elas acontecerem, afirmou. Ele... Eles cavalgaram em silêncio mais uma vez. Ele voltou sua... Atenção para a carruagem que sacolejava diante deles. Em... Determinado momento, as estradas se tornaram mais povoadas e... Eles puderam segui-la mais de perto. Regimentos de tropas... Cumprimentavam Malcom ao passar e os escravizados deles... Faziam o mesmo com ele. Eles estavam perto de Yorkton e da... Bahia quando a carruagem fez uma curva brusca. Ele sabia que em... Mais ou menos um quilômetro estariam as margens do Rio York. Um dos batedores se virou e prendeu os olhos neles no meio do... Tráfego fraco e depois voltou-se para a frente. Ele mexeu a mão. Avisando seu companheiro que ia voltar e virou o cavalo se... Dirigindo diretamente aos dois. Eles tinham sido descobertos. O coração de Ellie quase pulou para fora do peito. Eles teriam que... Mentir. Ela olhou para Malcom que sorriu. Um sorriso preguiçoso. Que transmitia tanta despreocupação que ela sentiu sua pulsação. Diminuir e o nó na garganta se desfazer. Ela era ótima no que fazia. Assim como ele. Ellie se lembrou do primeiro encontro deles na... Ribanceira. Eles vão estar muito ocupados focando no charme do bom e velho. Malcom MC Cole, ele dissera. E Ellie vira em primeira mão que não. Era um exagero. É um de seus amigos, senhor? Perguntou ela quando o... Batedor estava perto o suficiente para ouvir. Ela também sabia. Blefar. Creio que sim, Al respondeu ele e completou em um... Sussurro. E se não for, logo vai ser. Ellie podia apenas torcer para que ele estivesse certo. Capítulo 15 Os olhos do soldado estavam estreitados, cheios de... Suspeita, ao se aproximar. Ele era jovem, jovem demais para... Encarar a morte no campo de batalha, na opinião de Malcom. Para onde vocês dois estão indo? Perguntou o soldado. Cabelo castanho claro escapava sob o chapéu cinza que era um... Pouco grande demais para sua cabeça. Eu os vi a uns... Quilômetros atrás, e agora aqui de novo. Malcom analisou o garoto, que ao certo provaria a coragem com a... Arma no seu quadril, mas que ainda parecia incerto se estava no... Direito. Bem, você nos pegou, disse Malcom, enfatizando sua... Imagem de velho camarada com seu sotaque. Nós estávamos... Seguindo vocês. O soldado colocou a mão sobre a arma. Ela estava paralisada ao... Lado dele, embora seu cavalo batesse a pata no chão. Provavelmente sentindo a inquietude dela. Malcom levantou as mãos, se rendendo de brincadeira. Eu não sou daqui, nem o meu escravo. Nós nos perdemos no... Caminho da reunião, e quando vi a carruagem com dois soldados a... Acompanhando, pensei em seguir vocês e ver se estavam indo para... Onde eu estava indo. Por que não se aproximou e perguntou? Inqueriu o soldado. De modo áspero, ainda desconfiado. Você conhece algum homem que gosta de admitir que não faz... Ideia de onde está? Devolveu Malcom com um riso incrédulo. Prefiro que amarre meus pés do que pedir informações. O soldado abriu um sorriso. Te peguei, pensou Malcom, focando então em parecer... Arrependido. Peço desculpas se fomos motivo de preocupação, disse ele. Sei que esses nortistas estão por todo lado causando problemas. Você não sabe da missa a metade, disse o soldado. Fazendo bloqueio, despedaçando ferrovias, e agora não se sabe em... Quem confiar? Bastardos, todos eles, disse Malcom, sua voz permeada pela... Raiva, apenas o suficiente para chamar a atenção do soldado. Eles mataram meu primo em Manassas, e foi quando jurei destruir... Qualquer nortista que visse pela frente. Fiz minha parte em vingar... Jesse em toda oportunidade. O soldado assentiu seriamente. Meu tio também morreu lá. Foi acertado com uma baioneta na... Barriga e sangrou até morrer. O soldado expirou e olhou ao... Longe... Malcom se perguntou como esses ressentimentos seriam... Resolvidos quando e se a união vencesse. Aquela guerra nunca... Terminaria? Então você está indo para a reunião privada de Malory? Perguntou o soldado e enfim... É para lá que estamos indo com... Esse companheiro, Dix. O soldado pareceu satisfeito em comunicar que estava envolvido... Em uma missão importante. Malory. Aquele nome soava familiar, mas a especificidade lhe fugia. Malcom olhou de canto de olho para... L a viu levantar uma sobrancelha e balançar furtivamente a... Cabeça. Não, na verdade não é para lá que estamos indo, disse... Malcom com facilidade. Acho que deveria ter perguntado antes. Não é? Bem, pode me perguntar agora. Eu tenho família por aqui. Então conheço um pouco essa área, disse o soldado. Despreocupado. Malcom revirou sua mente em busca de qualquer informação... Sobre a área e não encontrou nada. Uma curva errada era fácil de... Deixar passar. Mas não saber o endereço exato para onde deve ir. Podia matar em épocas como aquela. Ele não queria ter que... Machucar aquele garoto ou começar um tumulto na rua por não... Conseguir pensar rápido o suficiente. L fez um barulho ao lado dele e então falou, sua voz baixando. Algumas oitavas e com o sotaque de estados mais baixos também. Sim, ôzinho. Acho que o lugar que temos que ir é... É na esquina. De Maslow com a West Street, é isso. A voz dela falhou o suficiente para soar como um adolescente. Parecia que Malcom não era o único bom ator. O soldado olhou para a área e depois seu rosto se iluminou. Aperto da fábrica de melaço. Você deve ter pegado uma rua. Errada na rua principal. O soldado lhes disse qual direção seguir para chegar na reunião. Fictícia e se despediu de um jeito amigável ao galopar na direção da... Carruagem, que havia seguido em frente sem ele. Malcom soltou um longo suspiro. Você visitou esta parte do estado antes? Perguntou ele. Esperando que a adrenalina em suas veias evaporasse logo. Ah! A afobação de quase colocar tudo a perder era intoxicante, mas o... Resto da atenção deixada por tal encontro era cansativa. O melaço que usávamos em casa quando eu era criança vinha. Em um pote com um mapa que mostrava sua localização no rótulo. Nós comíamos muito esse melaço, explicou ela, como se fosse. Aquele o motivo pelo qual ela conseguirá se lembrar dos nomes das... Ruas que tinha acabado de os livrar, na melhor das hipóteses de um... Interrogatório. Malcom estava impressionado, mas já percebera como ela era. Sensível em relação à sua habilidade. Ele imaginou que uma vida, sendo tratada como uma anomalia, a tinha deixado cautelosa com as... Pessoas expressando interesse sobre isso. Bem, graças aos céus pelo gosto refinado dos seus pais, hein? Melaço, ou estaríamos num buraco de problemas, disse ele. Por que achou melhor não irmos? Quem é Malori? As chances de alguém descobrir que não deveríamos estar ali. Eram grandes demais, explicou ela, fazendo carinho no cavalo. Que pisoteava inquieto. O senador recentemente recebeu correspondência de um Stephen Russell Mallory, secretário da... Marinha Confederada. Em uma reunião com figurões como esse, poderíamos ter nos metido em uma situação da qual não teríamos. Como sair? Bem, sabemos que seja o que for, Dix irá ao baile dos Cafrei? Teremos a oportunidade de descobrir mais. Teremos? Perguntou L, encarando a estrada por onde o... Soldado tinha ido, sua expressão calculista. Talvez devamos... Emboscá-los. Malcom quase gargalhou. Não por duvidar dela, mas por quê? Aquela era a coisa mais excitante que ouvirá na vida. A ideia de ela. Se jogar na ação o enchia de medo, mas ele admirava sua força de... Vontade. Acho que uma emboscada em um oficial confederado de alto. Escalão é algo que exigiria aprovação prévia, detetive, disse ele. Nós sabemos que ele irá ao baile amanhã. Devíamos voltar. Temos um longo caminho de volta pela frente, e não queremos ficar. Até tarde nestas estradas. Não era só a patrulha rebelde que ele temia. Aqueles eram tempos... Difíceis. E havia muitos homens que não eram leais nem ao azul. Nem ao cinza. Eles roubariam qualquer coisa que conseguissem ir. Os deixariam sangrando em uma vala. Podemos comer? Estou meio faminta depois dessa viagem? Disse ela, apertando as mãos na barriga. Eles deixaram os cavalos pastando na clareira longe da estrada. Enquanto comiam pão dormido e um pouco de manteiga que ele trouxera na bolsa junto com alguns goles de uísque da garrafa de... Malcom. Ao vê-la mastigar uma ponta dura do pão, Malcom. Percebeu que aquela era a primeira refeição que faziam juntos, ou... Ao menos a primeira na qual ela não estava servindo alguma coisa. Ele queria que tivesse sido sob circunstâncias mais prazerosas do... Que uma breve trégua durante uma busca por rebeldes. Mas talvez... Um dia as coisas seriam diferentes. Era estupidez torcer para quê? Isso fosse verdade? Qual sua comida favorita? Um dia vou fazer um banquete para... Você com tudo que mais gosta e depois alimentar você até ficar... Satisfeita. Ela deixou escapar um riso chocado. Você é peculiar, sabia disso? Disse ela, mas o encarou com... Carinho. Apenas minha mãe sabe cozinhar minhas comidas... Favoritas, mas gosto de pão de milho com queijo e o creme de... Marisco dela. Marisco? Malcom fez uma careta e um pensamento que... Combinava com sua expressão e lhe ocorreu. O que os seus pais... Vão achar de você estar comigo? Malcom já havia entendido que ela era próxima da família. Estaria ela preparada para encarar o ostracismo apenas para ficar... Com ele? Ele a deixaria fazer aquilo? Ele havia se apaixonado por... Ela rápida e intensamente, mas não tinha pensado muito na logística. A longo prazo do relacionamento deles... Nunca precisará pensar em... Algo assim antes, porque nunca se imaginou comprometido. As... Palavras dela no primeiro encontro na ribanceira ecoavam em sua... Mente. Certamente não sou alguém que você levaria para mamãe e... Papai conhecerem, não é? Ele percebeu que foi puro egoísmo não... Ter considerado perguntar o mesmo a ela. Uma pontada de medo. Muito mais forte do que tudo que ele já sentirá em uma missão. Congelou seu sangue. E ele ainda não tinha respondido. E o que ele achava que ela diria? Desde aquela primeira noite na... Ribanceira ele podia sentir como ela resistia à atração por ele e por... Bons motivos. Ainda assim, lá estava ele, já planejando um futuro. Juntos sem considerar que ele talvez o visse apenas como um... Casinho. Quando o assunto era pessoas, Malcom sempre sabia. Quando fisgar alguém... Era apenas algo que ele sentia, como fome. Ou sede. Ele estava mais certo sobre ele do que estivera sobre... Qualquer outra coisa na vida, ainda assim não sentia nada ligando... A ele além da própria vontade de que ela o aceitasse. Pensativa, ele mastigou a comida por um tempo mais longo do... Que até mesmo um pão velho requeria. Não posso dizer que eles ficariam felizes se eu fizesse tal coisa. Disse ela finalmente. Malcom escolheu não comentar sobre o... Que a ênfase dela queria dizer. Pense no ponto de vista deles. Pessoas que parecem com você eram nossas donas. Como se... Fossemos animais. E agora eles devem só aceitar que estou me... Dando de graça para você? Eu mesma ainda não tenho muita... Certeza do que estou fazendo. Ela afastou o olhar dele, encarando a clareira onde os cavalos... Pastavam. Malcom forçou a comida para dentro, sua garganta... Repentinamente seca enquanto engolia. Ele pedirá para que ela... Admitisse algumas verdades naquela manhã. E era apenas justo... Que ele também o fizesse. Os fatos complicados que ela tinha... Acabado de dizer podiam ser superados? Quando estavam... Entrelaçados na noite anterior, ele acreditara que sim. Mas agora se... Perguntava quanto era justo se quer pedir algo assim dela. Ela tomou um gole de uísque e limpou a boca com delicadeza. Sei que já tem uma opinião alta demais de si mesmo, mas tem. Alguma coisa sobre você, MC Call. Algo que me faz querer conhecer. Você apesar das coisas que pessoas como você fizeram. O que não... Muda o fato de que meu pai talvez atire em você se ou levar para... Jantar em casa. O sorriso dela o acalentou apenas um pouquinho, embora não... Tenha derretido o medo congelante que tinha se instalado em sua... Barriga. Pensar em um futuro sem ele causava uma dor física, uma... Comichão sob a pele que ele tinha certeza de que o levaria à... Loucura. Ele se perguntou de novo se amar demais uma pessoa era... Uma maldição dos MC Call. Evan parecia imune aos encantos de... Mulheres. Estava mais interessado em seus filósofos antigos e Dom. Estava mais concentrado em sua liberdade do que em homens. Deixando o Malcom sozinho para provar aquela teoria em particular. Ele rezou para estar errado. Lembra da última vez que estivemos sozinhos na floresta? Perguntou L de repente. Seu tom divertido. Ela estava mudando. De assunto. E não de um jeito muito sutil. Não faz tanto tempo assim, L disse ele se lembrando de... Seus corpos se pressionando acidentalmente como naquele... Momento ele sentirá que algo maior que o acaso os havia juntado. Daquela forma. Seu membro acordou, chamando-o de volta ao... Trabalho pela lembrança de senti-la e cheirá-la. Posso não ter a... Sua memória, mas me dê algum crédito. Ela sorriu. E nem mesmo suas roupas esfarrapadas e seu chapéu... Ridículo podiam esconder sua beleza. É hora de a gente se mexer, disse ele, semi-cerrando os olhos. Ao encarar o sol. Quanto antes voltasse às costas do cavalo mais... Cedo sua ereção seria atenuada pelo desconforto da cela. Podemos ficar mais alguns minutos, disse ela seus dentes. Mordendo o lábio inferior enquanto ela encarava a saliência na calça. Dele. Ela esticou a mão e o acariciou por cima do tecido grosso. Não quero arriscar voltarmos muito tarde, explicou Malcom. Deveria se sentir envergonhado pela forma que suas palavras vacilaram, mas não estava. Alguém pode perceber que um de... Nós saiu da cidade. Ou nós dois. A mão dela em seu pau o distraía demais para continuar falando. Ele já estava completamente rígido sob a palma dela, com pontadas... De desejo descendo por sua coluna. As mãos dela se mexeram para... Abrir a calça, e o quadril dele se elevou sem permissão. Apressando-a. Seu membro emergiu no vento frio do inverno e foi... Logo acolhido pelo calor das mãos dela, um contraste delicioso. O baile é amanhã, disse ela se inclinando para a frente. A... Boca quente inclinada sobre a dele enquanto a mão pressionava-o. Membro dele, os dedos agarrando mais e menos forte ao deslizar. Para cima e para baixo. Qualquer coisa pode acontecer até lá. Se... Esse for nosso último momento sozinhos, eu gostaria de me lembrar... De algo melhor do que um pão velho e um uísque barato. Você me... Deu prazer com sua mão. E não vou ser negada da mesma... Satisfação. As palavras dela eram ríspidas, mas ele era bem versado nas... Expressões de irritação dela, e era outra coisa que brilhava em seus... Olhos naquele momento. Ele entendia que quando ele lhe dera... Prazer na sala dos fundos da venda e até mesmo quando... Aparecerá nos aposentos dela, havia tomado um pouco do controle... Dela, por mais que ele tivesse apreciado o ato. Ela estava-o... Pedindo de volta agora e longe dele negar aquilo a ela. De-lhe... Negar qualquer coisa. E se alguém aparecer aqui agora? Perguntou ele. Uma de suas mãos estava espalmada no chão atrás dele, o... Mantendo levantado. E ele aproximou a outra da cinta frouxa dela. Deslizando os dedos para dentro e contra sua barriga firme. Ela tremeu, mas continuou a acariciá-lo. Nós gostamos de nos arriscar, não é? Se não, precisamos de... Uma nova profissão. Ela deslizou a mão ainda mais rápido. Passando o dedão pela cabeça de seu membro e pegando um... Pouco do fluido que se juntava ali. A técnica dela o deixou pronto para explodir mais rápido do que... Quando se tocava com a própria mão. Ela parecia saber... Exatamente o que fazer para levá-lo às alturas, ou talvez fosse... Simplesmente o fato de ser ela... O acariciando com uma doçura feroz. Que fazia o êxtase correr voraz por seu corpo. Ela alternava entre... Carícias fortes e apertadas e movimentos mais curtos e rápidos. A... Outra mão arranhava a parte de trás do pescoço de Malcom. Enquanto seu toque o lançava para longe da realidade da guerra e... Para perto de um acolhedor casulo de felicidade. Ele amava o jeito que Hélio olhava enquanto tocava com uma... Confiança inocente. Ela não estava com medo de se abrir para ele. Naquele momento. Mais do que isso, ela gostava de satisfazê-lo. Como ele tinha feito com ela. Malcom estava certo de que se... Deslizasse uma mão para dentro da calça dela, a encontraria úmida. E pronta para ele. Ela se curvou e lambeu o lóbulo da orelha dele e... A sensação o fez ferver. Malcom, eu quero vê-lo tendo um orgasmo. Disse ela com... Uma voz que o lembrou que ela fora professora antes. Nem... Sempre posso escolher quais memórias gravo, mas eu quero essa. Me dê ela. Hélio se afastou para encará-lo ao passo que continuava os... Movimentos. Por favor, Malcom. Ela passou a língua pelos lábios enquanto o acariciava e arfada. Rápida que soltou quando o membro dele aumentou ainda mais em... Sua mão foi demais para aguentar. Ele reprimiu um uivo, ficando... Tenso, e então explodiu, seu sêmen despejando como uma fonte pelos nós dos dedos dela enquanto era levado ao orgasmo. Uma sensação incrível se espalhou por seu corpo, e ele se contorceu e... Tremeu sob a mão dela. A luz do sol brilhante criou um caleidoscópio. De cores ao penetrar por seus cílios, um acompanhante visual para... O seu prazer, que cercava ela em ciscos de luz quando ele... Semi cerrava os olhos na direção dela. Agora podemos ir, disse ela maliciosamente enquanto ele... Recuperava a respiração. Eu me pergunto o que os rebeldes... Falariam se soubessem que nosso maravilhoso detetive faz sons... Como os de um gatinho quando chega ao orgasmo. É adorável, de... Verdade. Ele disse ele em alerta, tentando pegá-la, mas ela fugiu de... Seus braços. É a ar, o senhor, disse ela por cima do ombro, correndo para... Pegar os cavalos. Malcom estava eufórico. Ele não se lembrava de se sentir... Daquela forma desde a infância. Antes de seu pai partir e sua mãe... Ter que criar três crianças sem ajuda. Ele sempre acreditou que... Trabalhar sozinho era essencial em sua profissão como detetive. Mas estar com ela e transformava uma situação que poderia ser... Terrível em diversão. Quem quer que tenha mandado você se passar por uma muda? Teve uma ideia excelente. Disse ele ao guardar o piquenique. Simples e entregar a bolsa para ela. Algumas palavras travessas. Suas para alguns desses velhos secessionistas e eles cairiam de... Joelhos na hora com um ataque cardíaco. Malcom. Ela bateu de brincadeira no ombro dele quando ele... A ajudou a montar no cavalo. Ou pelo menos com o estado mental debilitado. Terminou ele. Fugindo do golpe dela. Eles cavalgaram para casa em disparada sem precisar-se... Preocupar em ser vistos pela carruagem de Dix. Os fazendeiros... Soldados pelos quais passavam na estrada não prestavam atenção... Neles para além da saudação necessária. Apesar do ritmo, eles tiveram que parar para dar água aos... Cavalos. E então o cavalo de Malcom ficou com uma pedra presa no... Casco e entrou em pânico. E eles precisaram ficar parados um bom... Tempo acalmando o suficiente para conseguir tirar a pedra em... Segurança. Quando estavam se aproximando de Richemont, à noite... Gelada tinha caído e as estrelas eram a única coisa os guiando pela... Estrada no ar frio do inverno. Não deve demorar muito, sussurrou Ellie. Malcom não estranhou o sussurro dela porque também estava... Sentindo... A sensação de que algo não estava certo. Estava quieto. Demais na floresta escura que ladeava a estrada. Ele estava... Alcançando a arma quando a primeira sombra surgiu na frente... Deles agarrando as rédeas de Ellie. Fúria e confusão passaram pela mente de Malcom enquanto seus... Reflexos entravam em ação, fazendo-o pegar a arma. Ellie estava... Vestida como um garoto. Então parecia dissonante que o bandido... Estivesse olhando para ela com tanta cobiça. O que eles querem? Pensou ele... E a resposta lhe veio ao mesmo. Tempo que Ellie colocou a palavra para fora. Negreiros. Isso mesmo, garoto. Disse o bandido enquanto mais sombras... O cercavam. Você vem comigo. Capítulo 16. Quando ouvirá o que tinha acontecido com Daniel, Ellie... Imaginar a milhares de vezes o que teria feito no lugar dele. Lutado? Ido pacificamente torcido para conseguir escapar mais tarde? Entrado em pânico? Agora ela sabia com certeza, desejado pelo... Pai. O pai não viria, porém, e sua mente se apressou para encontrar... A segunda melhor solução. Ellie olhou para o céu noturno, procurando pela posição da estrela... Do norte para retomar o controle. Eles estavam tão perto do limite... Da cidade, onde havia a chance de que algum soldado rebelde... Patrulhando o perímetro enxotasse aqueles bastardos. O fato de ela... Desejar ver um dos homens de Davis mostrava quanto a situação... Era realmente horrível. Mas não havia sinal de ninguém além de mais dois homens que... Saíram da floresta e o cercaram sob o luar, armas em mãos. Três... Contra dois seria possível em uma luta de punhos, mas com armas... Envolvidas, um homem e uma bala a mais era um cálculo mais... Perigoso. O cavalo dela choramingou e tentou fugir do líder, mas ele apertou... Mais as rédeas, puxando-as abruptamente. O que significa isto? Perguntou Malcom com uma voz baixa. Imortal. Você vê minha farda e ousa tentar pegar o que é meu? Solte o garoto e nos deixe em paz, ou vá encontrar sua morte esta... Noite e acordar com o gosto do inferno amanhã de manhã. A intensidade de suas palavras causou um arrepio na pele de Ellie, mas palavras não podiam salvá-los. Ela não queria ser raptada. Cada parte dela rejeitava intensamente a ideia, mas havia uma... Boa chance de ela e Malcom morrerem lutando contra aqueles... Homens. Pelas suas barbas grisalhas e roupas remendadas, ela... Podia ver que eles estavam desesperados e não sentiriam remorso. Algum em matar para conseguir o que queriam. Uma mulher negra saudável podia lhes trazer uma quantia razoável no mercado de... Escravizados. A maioria dos compradores não se importava se o... Escravizado pertencia a outra pessoa, ou se ele era, na verdade... Livre. Você fala bonito, mas isso não vai salvar seu rapaz, disse o... Homem segurando as rédeas. Essa farda é o único motivo pelo... Qual ainda não acabei contigo. Você tem duas escolhas. Deixar para... Lá e seguir viagem, ou continuar tagarelando e acabar com a boca... Cheia de chumbo. Ela se lembrou da promessa de Malcom para ela, que a manteria... Segura custasse o que custasse, que ele não a abandonaria. Parte... Dela havia considerado aquilo bobagens exageradas que ele lhe... Dissera antes de suas vidas serem entrelaçadas por mais do que... Seus serviços para a nação. Mas agora ela conhecia a história dele. Sabia como o pai falhara com a mãe. Mais importante, ela o... Conhecia. E ele não a abandonaria sem uma luta. Eu não posso perdê-lo. Ainda não. Seu coração doeu. Porque apenas à beira da morte ela percebeu... Que aquilo poderia ter sido... Apesar das imposições de uma... Sociedade doentia que estava se destruindo de dentro para fora. Morte. Porque ela nunca se permitiria ser escravizada de verdade. Novamente. Morte. Porque esperar que dois negreiros a... Estuprassem quando descobrissem que ela era uma mulher também. Não era algo que ela se submeteria. Morte. Porque um deles precisava sobreviver para mandar uma... Mensagem sobre Mallory e a reunião de Dix. E a única forma de... Garantir isso era se Malcom não lutasse. Eles eram os únicos... Agentes que sabiam que algo estava sendo cultivado no porto da... Cidade de Yorkton que um couraçado estava sendo produzido e... Logo podia quebrar o bloqueio. Alguém precisava passar para a... Frente à mensagem de que aquilo era mais do que um mero rumor e... Descobrir exatamente qual era o plano sendo arquitetado pelos... Rebeldes. Acho que é melhor ir para casa, senhor. Disse ela sua voz. Vacilando. Fazia com que soasse mais como um adolescente mas... Era por excesso de emoção, não de hormônios. O senhor tem... Trabalho importante para fazer... Coisas mais importantes do que eu. Compreensão recaiu nos olhos de Malcom como uma tempestade. Vinda do mar. Quer que eu abandone você? O rosto dele estava pálido e... Os tendões em seu pescoço saltavam como uma corda com nós. Não o farei. Ele tentou ao máximo enquadrá-lo com um olhar feio. Se o senhor morrer e eu for levado, vamos deixar muitas... Pessoas desapontadas. Sabe o que precisa fazer. Lágrimas encheram os olhos dela quando uma dor explodiu em... Seu coração. Ela nunca mais o veria. Ela se preocupará tanto com um... Que a sociedade pensaria e como seria impossível para eles ficarem... Juntos que nunca contemplar a ideia de que a separação deles não... Seria uma escolha sua, nem mesmo dele. Reconhecer a dor na... Expressão dele, saber que seria a última imagem de Malcom que... Ficaria gravada em sua memória. Era pura agonia. E ela não podia sequer tocá-lo. O que ela não faria para encostar... Nele uma última vez. Para sentir os lábios macios pressionados nos... Dela, ou sentir o cheiro penetrante de sua pele ao roçar o nariz no... Pescoço dele. Os olhos dela estavam presos aos dele, sua dor a fazendo ter... Ainda mais certeza. Ele sabia o que esperava por ela. Mas se um... Deles não mandasse a mensagem para o governo, então o extremo... Su se tornaria uma realidade para todos como ela nos estados. Unidos, assim como seus novos territórios. Melhor ouvir seu garoto, ela ouviu um dos negreiros dizer. Depois ela foi puxada abruptamente do cavalo, caindo de costas. No chão com um baque que lhe tirou o ar. Ela arfou e rolou no chão. Se forçando a respirar enquanto a dor irradiava por seu corpo. Ela... Ainda estava buscando o ar como um peixe quando alguém a colocou. De pé e começou a amarrar seus pulsos com cordas. Siga em frente, disse um dos homens cutucando o cavalo de... Malcom no flanco com a base da arma. Cai fora. Vai. Ela conseguiu arfar. Sei o que prometeu, mas vai. Eu... Ficarei bem. Você ouviu essa asneira? Perguntou o líder, agarrando a... Corda amarrada às mãos de Ellie e puxando o ar com ele ao andar. Eu vi homens se cagarem no campo de batalha com mais... Dignidade. Comece a se mexer, João Rebelde. Malcom encarou o homem, suas sobrancelhas franzidas e uma... Fúria imensurável presente em seu rosto. O homem parou e olhou para ele. Já devia ter acabado com você, mas vou te dar uma vantagem. Justa. Vou contar até três. Um... Vai, implorou Ellie, desejando muito que aquilo fosse um... Pesadelo do qual logo acordaria assustada, toda suada, mas segura. Em seu quarto lúgubre na pensão. O terceiro homem, que estava parado em silêncio com a arma, virada para Malcom, deu um passo na direção dela e puxou sua... Bolsa, trazendo-a para a frente. Ele se atrapalhou com o nó por um... Segundo antes de desistir e puxar o chapéu da cabeça dela em vez disso, sem ao menos esperar o suposto senhor dela ir embora para começar a pilhagem. Os alfinetes se agarraram no cabelo dela, mas foram incapazes de aguentar o puxão forte. O homem ficou parado com o chapéu dela em mãos, enquanto alfinetes caíam sobre os... Ombros de Ellie e seu cabelo aumentava de volume em uma nuvem. Desobediente. Dois. O garoto é uma garota. Uma mulher. Anunciou o ladrão do... Chapéu, rasgando as lapelas da sobrecasaca de Ellie e passando a... Mão sobre seu peito contido ao passo que ela estava parada em... Choque. Ellie estivera alimentando a esperança de tentar uma fuga. Antes que descobrissem seu disfarce. Três rostos viraram para ela em choque, mas um permaneceu fixo. Nos homens com uma calma assustadora. Ellie vira aquele olhar de... Águia antes. Quando o homem segurando a corda se virou, seus dedos afrouxaram um pouco e os braços dela caíram. As mãos de Ellie fizeram contato com a bolsa e ela palpou pelo tecido procurando por algo pesado no fundo. Não havia tempo de tirar de lá, e ela sabia que precisava agir naquele momento. Os dedos dela tremeram quase dormentes pela amarração apertada em seu pulso. Mas ela encontrou o cão do revólver pelo tecido da bolsa, engatilhou. E atirou. Tudo aconteceu em alguns segundos, seu disfarce sendo descoberto, o momento de choque, e então o homem segurando. A corda dela tinha um buraco sangrando no peito, retalhado onde a bala havia o atravessado. Ele a encarou a crueldade que havia desfigurado seu rosto, substituída pelo choque que o fez parecer mais novo, inocente. Ele balbuciou e umas gotas de sangue escaparam de seus lábios, borbulharam em seu peito ao mesmo tempo. Ellie ficou quente e sentiu a Billie subir, se perguntando se iria desmaiar, e depois percebeu que não havia tempo. Houve outro barulho de tiro e pólvora, e o homem que segurava seu chapéu caiu. Também. O cavalo dela recuou, chorando assustado, jogando o terceiro homem no chão antes de sair disparado pela estrada. Malcom impulsionou o cavalo dele para a frente e na direção dela. Levante as mãos, ordenou ele. Ellie obedeceu imediatamente, levantando seus pulsos amarrados. No momento em que Malcom passou galopando, segurando a pela corda como se fosse a alça de uma cesta de piquenique, Ellie soltou um rápido grito ao ser içada no alto, as pernas se remexendo para acharem apoio no flanco do cavalo enquanto Malcom a segurava e cavalgava como se o diabo estivesse os seguindo. Nunca Ellie tinha estado mais grata pelo apelido tantinho. Ser tão pertinente, embora Malcom provavelmente tenha precisado. De uma grande quantidade de força para segurar todo o peso dela, com um braço ao mesmo tempo que conduzia um cavalo. O braço dele começou a tremer pelo esforço. Pare por um momento e eu subo, arfou ela. O fato de ainda estar viva e com Malcom parecia impossível. Ela se sentiu muito esquisita, como se quisesse correr um quilômetro e se encolher em posição fetal ao mesmo tempo. Ela acabará de matar um homem e mesmo entendendo o que ele queria lhe fazer, muito mal desejou não ter visto seu último maldito suspiro, que ficaria permanentemente gravado em sua mente. Não estamos longe o suficiente, disse Malcom, embora as veias saltassem em seu pescoço pelo esforço de segurá-la. Ela ia contradizê-lo quando olhou para trás e viu o terceiro homem. Correndo atrás deles, seu longo e fino rifle apontado para eles. Malcom, ele está vindo, gritou ela assim que ouviu a explosão de pólvora. Ela sentiu as coxas de Malcom tensionarem ao posicionar o cavalo para virar. Ele tentou se posicionar entre ela e a bala, mas era tarde demais. Ela sentiu a dor abrasadora em sua cabeça. A mão de Malcom de repente se foi e ela voou sozinha pela escuridão. Capítulo 17 Maldição! Gritou Malcom quando ela escapou de sua mão e caiu estatelada a alguns passos. Não havia tempo de ir até ela enquanto estivessem sendo atacados. Ele virou o cavalo e perseguiu o homem que a havia machucado que estava correndo pela estrada como covarde que era. Segurando o revólver pelo cano, Malcom cavalgou atrás dele e o golpeou o mais forte que conseguiu ao passar ao seu lado. Houve um craque satisfatório e o homem desabou. Malcom queria se demorar, passar com o cavalo sobre o homem, até que não houvesse nada além de uma pasta vermelha na estrada. De terra, mas ele precisava dele. Pelo menos, torcia para que precisasse. Ela estava deitada imóvel e contorcida na estrada. Quando ele se aproximou, ao chegar mais perto, ele viu um estreito filete de sangue descendo de sua têmpora, então observou num silêncio impotente enquanto aquele filete se tornou uma torrente. Não, não, não! Malcom não conseguia dizer ou pensar nada. Mas ao ver a torrente Carmin, ele se colocou de joelhos na terra ao lado dela e cuidadosamente procurou entre seu cabelo crespo, já encharcado de sangue. Ele tinha se imaginado acariciando o cabelo dela quando estivesse solto, mas nunca para algo tão grotesco como se certificar de que seu crânio estava intacto. Uma pressão desconhecida se acumulou entre seus olhos, enquanto ele balbuciava para si mesmo e demorou alguns segundos para perceber que a umidade ao lado de seu nariz não era suor, mas lágrimas. Como mamãe fez isso? Pensou ele, lembrando-se de seu rosto. Aflito depois que ela fora investigar um tiro misterioso vindo da floresta. O vestido dela estava coberto por sangue e as mãos por entranhas. Ela pronunciara apenas três palavras. Ele se foi. Mas Malcom não podia perder ele. Ela era vital e forte e inteligente, e ele precisava dela mais do que já precisará de qualquer coisa. Ele uma vez imaginara que podia ser feliz para sempre sozinho, viajando pelo país e trabalhando para Pinkerton. Agora ele sabia a verdade. Malcom só podia torcer para que não fosse tarde demais. Os dedos dele passaram por cima de uma elevação e seu estômago revirou. Por favor, não morra. Era o único pensamento que conseguia formar. Mas o dedo dele seguiu o relevo. Ele percebeu que o osso aparecia, branco sob o luar. O crânio dela estava intacto. Malcom passou os dedos pelo cabelo dela, pegando algo pequeno, duro e quente. Ele puxou a bala e segurou-a acima da cabeça, descrente. Oh! Projétil arranhar o crânio dela e parar-a por causa de vários grampos metalizados de cabelo. Alguma combinação de resistência. Do vento, trajetória e pouca pólvora havia conspirado para salvá-la. E Malcom agradeceu a Deus por aquilo. Ela ainda sangrava, mas estava viva. Malcom pegou sua garrafa e tomou um gole rápido para se acalmar antes de jogar um pouco sobre a ferida para não infeccionar. Os olhos dela tremularam e ela os abriu, fazendo uma careta. Mas ainda parecia zonza quando ele puxou uma faca do bolso e cerrou as cordas que a prendiam. Ele cortou uma parte já, rasgada da camisa dela, jogando uísque no tecido e colocando-o sobre o machucado. Beba isto, disse ele, sentando-a e levando a garrafa aos lábios dela. Ela de um gole e tossiu violentamente e Malcom riu, em meio às lágrimas de alívio. Não consigo ver a graça desta situação, disse ela, encarando-o enquanto ele pressionava o tecido em sua ferida, ensanguentada. Você está tossindo, falou ele ridiculamente, pescando para reprimir as lágrimas. Você está viva, tenho certeza de que na próxima vez que eu me olhar em um espelho, vou encontrar o dobro de cabelos brancos, pelo menos, depois desses últimos momentos. Ela se sentou, tonta, e ele a apertou contra o peito, levantando-a sobre seu cavalo e depois subindo atrás dela, segurando-a, Malcom. Tirou-a sobre casaca e a colocou nos ombros dela para mantê-la, quente e longe dos olhos curiosos. Pensei que tinha perdido você, e depois pensei que tinha perdido você mais uma vez. Jesus, Maria, José, como estou? Contente por você estar viva. Sentir o calor dela que tremia contra ele quebrou algo dentro de Malcom, uma armadura que um dia ele pensou ser impenetrável, mas se provar inútil contra ele. Pensei que ia morrer sem lhe dizer que eu, eu me importo com você, disse ela fracamente. As pálpebras dela se mexeram, e Malcom achou que ela fosse desmaiar de novo. Ele torceu para que ela dissesse algo mais, mas, dado tudo pelo que ela tinha passado, se importar era o suficiente. Para ele, e eu com você, disse ele, exporando o cavalo para colocá-lo em movimento. Eles cavalgaram até chegarem ao ponto da estrada onde estava o homem inconsciente. O homem que quase matara ele. Malcom. Esperou sentir fúria, mas tudo que sentiu foi um frio peculiar quando a soltou para recarregar a arma. A mão de ele o interrompeu. Sem mais mortes esta noite, disse ela através dos dentes, que batiam. Por favor, só vamos embora. Eu sinto como se tivesse sido pisoteada por uma manada de elefantes e minha. Barriga está doendo muito. Malcom percebeu que além de quase ser sequestrada e vendida, como escravizada e depois levar um tiro, ele não tinha comido. Quase nada o dia inteiro. Ele não queria deixar o homem respirando. Mas guardou sua pólvora e impulsionou o cavalo na direção de Richemont. Quando eles chegaram às acomodações dele, Malcom se deu conta de que colocá-la em seus aposentos não seria tão fácil quanto fora se esguirar para o quarto dela. No entanto, ele se recusava a deixá-la voltar para aquele lugar decrépito na situação em que ela estava. Era tarde, então não havia muitas pessoas por ali, mas ele não podia ser visto por ninguém naquele estado, coberto por sangue, e com uma mulher negra aparentemente inconsciente em seus braços. Até mesmo pessoas que apoiavam a escravidão e relevavam estupro tinham algum escrúpulo sobre o que era feito em público. Ela estava dormindo profundamente, e ele a balançou com gentileza para acordá-la. Vamos lá, amor, você precisa acordar. Disse ele ao contornar. A esquina para chegar ao prédio em que estava ficando. Seu quarto era no primeiro andar, o que com sorte queria dizer. Que podia esgueirá-la para dentro pela janela. Ele a colocou de pé e a encostou na parede, embora ela tenha se mantido em pé sozinha. Ao acordar completamente. Estamos no seu hotel. Disse ela, atordoada. Eu deveria ir. Para casa. Malcom pressionou uma mão no ombro dela para impedi-la. Não, você precisa que alguém cuide de você. Espere aqui. Ele relutantemente pegou de volta sobre casaca, colocou-a e caminhou até a entrada do hotel. Uma velha mulher escravizada. Estava sentada perto da lareira, remendando meias. Ela o encarou, observando seu estado desgrenhado, e pulou para se colocar de pé. Ah, meu Deus, o que aconteceu com o senhor? Precisa que eu chame o doutor Fletcher? Meu cavalo se assustou com um gambá e me derrubou. Inventou Malcom. Se soubessem por aí sobre os corpos na estrada, ele não queria que ela ligasse os pontos. Não preciso do médico. Apenas um pouco de água quente para um banho. Um pouco de comida e agulha e linha, se não for incomodar muito. Vou mandar alguns garotos levarem a bacia para o banho e vou pegar a comida. Ela colocou uma mão sobre o peito. Pensei que o senhor fosse o próprio demônio quando entrou, todo coberto de sangue. Eu me sinto como ele, disse Malcom, pensando nas incontáveis formas que podia ter afastado ele de tal perigo em vez de tê-la levado direto até ele. Se estivesse prestando mais atenção, se não tivesse gostado tanto de ter sido saciado na clareira. De qualquer forma, era tarde. Para arrependimentos. O estômago dele grunhou alto, assustando tanto ele quanto a mulher. Pode trazer o dobro de comida? Perguntou-se aproveitando. Da falta de educação de seu corpo. Ela sentiu. E ele se virou e caminhou com passos pesados até seu quarto. Logo que entrou, correu até a janela e abriu. Ele levantou os braços e Malcom a segurou por debaixo dos ombros, puxando-a para cima e para dentro, depois abraçando-a apertado. Quando já estava sobre a barra da janela, ele fechou a janela com uma mão e então puxou ele para perto, sentindo o cheiro suave de rosas mesclado com metal. Ele os posicionou sobre a cama, que parecia feita de penas. Extravagantes de ganso depois de um dia inteiro na estrada e do estresse da última hora. Eles vão trazer água para o banho e um pouco de comida. Depois eu vou tentar dar pontos na sua ferida. Obrigada, disse ela, esticando uma mão para tocar o couro. Cabeludo. Pode ser tarde demais para dar pontos. Vamos ver quando estiver limpa, disse ele ao beijar. Suavemente a orelha dela. O sangramento tinha parado, mas rosto dela estava manchado de vermelho. Ele inspirou o vacilante. Ele, continuou, depois de um momento tentando encontrar palavras que, não fossem eu quase perdi você, maldição. Não posso acreditar que você esperava que eu te deixasse lá. Acha que eu daria você para negreiros? Bastava imaginar o que recairia sobre ela e se tivesse a deixado. Para ficar enjoado. Você prometeu me manter segura de investidas indesejadas. Não de negreiros tentando me vender para o extremo sul, disse. Ela, sempre irracional. Eu teria perdoado você. Um mero detalhe replicou ele. E eu não me perdoaria. Quem passaria nossas descobertas para a frente? Explodiu. Ela. O que fazemos é mais importante do que você e eu. Mas você sabe o que teria acontecido se tivesse ido com aqueles homens. Respira lá o homem tal, com espírito falecido, que nunca para. Se é emitido. Esta é minha terra, a terra natal. Conhece essa? Perguntou ela, recitando Scott para ele como se as palavras de seu compatriota fizessem aceitar tal possibilidade mais facilmente. Não seja condescendente, MC Cole. Farei o que for necessário para ver a união perseverar. Malcom não tinha nada para dizer. Ela estava certa. Fazer tal. Sacrifício fazia parte e estava no pacote de ser um espião. Mas ele era incapaz de condenar ela a tal destino. Ele suspirou quando ela se inclinou e beijou seu maxilar. Mas estou contente por não ter me deixado. Estou disposta a morrer, mas não estou preparada. Ainda não. Uma dor explodiu no peito dele, algo bruto e desconhecido até. Então, que fora desenterrado pela mulher em seus braços. Eu não sei o que teria feito se a bala tivesse. A garganta. Dele se fechou, e ele pigarreou com força. Você só estava com medo de ser repreendido, disse ela. Não pode ser responsável por ter deixado o melhor cérebro da liga. Da lealdade levar um tiro. Você é muito mais valiosa do que seu cérebro, rebateu ele. Especialmente para mim. Ela o encarou, seus olhos castanho escuros grandes e brilhantes. Espero que sim. Foi tudo o que ela disse, mas sua voz estava carregada de emoção. Uma batida na porta os interrompeu. Ele a levantou e a colocou de pé atrás da porta quando a abriu, mantendo-a fora da vista dos dois jovens carregando uma larga. Bacia de metal com água morna. A mulher da recepção carregava uma bandeja coberta com dois pratos com amontoados de batatas, pedaços de carne misturados. Desculpe pela escassez, disse ela ao colocar a bandeja no lugar. Carne é mais difícil de encontrar do que uma agulha em um arbusto de algodão com esse bloqueio acontecendo e todos esses soldados famintos passando por aqui. A mulher lhe entregou uma agulha com uma linha já presa, assim, como um carretel de linha e um pequeno pacote de papel marrom, engordurado. Isso é bálsamo de calêndula, bom para dor. Acaba com infecções também. Me diga se precisar de qualquer outra coisa, disse ela ao seguir os garotos para fora. Ela pegou-a sobre casaca dele no caminho, fazendo um gesto como se a lavasse em um tanque antes de fechar a porta. Um amontoado de emoções confusas nublou sua mente ao ver a mulher partir. Que tipo de providência torta permitia que pessoas tão subjugadas fossem tão gentis e cuidadosas com pessoas que a mantinham sob suas botas? Malcom trancou a porta e se virou para encontrar ele lutando contra a camisa. O ombro dele doía como se alguém tivesse-o atacado com um grande pedaço de pau, mas ele tinha sofrido. Muitas vezes mais. Ele se aproximou e tirou a camisa dela, tomando cuidado para não a empurrar muito ao puxar as mangas. O tecido que havia prendido seus seios estava frouxo e retorcido, mas ele o desenrolou com cuidado enquanto ela tirava a calça. Ela entrou na bacia, afundando lentamente e se ajustando ao calor, depois cruzou as pernas, emergindo o tanto que era possível. Naquela banheira minúscula, Malcom a observou, percebendo os movimentos cansados do corpo dela. Quando eles saíram de casa, ele se perguntara se teriam tempo para fazer amor outra vez. Agora, tudo que ele queria era cobri-la até o queixo e garantir que ela se recuperasse. Essa é a segunda vez que você me salva, disse ela, pegando um pouco de água na mão e jogando sobre o corpo. Não gosto. Do papel de donzela em perigo. Gostaria de trocar, se não se importar. Na próxima eu salvo você. Qualquer coisa que quiser. Malcom puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, um pote vazio de cerâmica em mãos. Ouvi falar sobre homens que gostam de beber a água do banho. De uma dama, mas acho que escolheu um dia ruim para satisfazer. Tal desejo, disse ela, levantando a mão e deixando a água escorrer por seus dedos. Já estava rosada pelo sangue e turva pela sujeira da estrada. Ele sorriu e mergulhou o pote, virando um pouco de água pelo pescoço e ombros dela. Não estou tão sedento assim, L. Vou molhar seu cabelo e lavar o sangue. Ela sentiu. Ela estava tirando o cabelo do rosto quando Malcom viu os pulsos. Dela, marcas escuras o cercavam e havia arranhões vermelhos. Onde a corda se esfregara contra sua pele. Ele puxou uma mão para os lábios e beijou a parte de trás com delicadeza, continuando a derramar água em suas costas e seus ombros. Enquanto lavava o sangue de seu cabelo, ele se maravilhou com quanto era diferente do dele, como uma lã suave e macia. Ele, cuidadosamente desembaraçou as partes sujas com os dedos, então começou a limpar a ferida de novo. O sangue ainda escorria, e ele sabia o que precisava fazer. Malcom pegou a agulha e sua garrafa entregando esta para L que recusou com a cabeça. Vai doer? Avisou ele ao passar a agulha pela chama da vela. Consigo aguentar? Garantiu ela, acrescentando baixinho. Eu matei um homem hoje. Consigo aguentar. Ele não podia apoiar a necessidade dela por penitência, não. Sentia nenhum remorso pelo homem que matara, mas também não a ressentia. Ele mereceu, ele a lembrou, começando a costurar. A primeira passagem da agulha pela pele dela o deixou mal, mas ele trabalhou rápido e com precisão, tentando ao máximo diminuir a dor do processo. L só fez careta uma vez. Isso não doeu? Perguntou ele ao amarrar a linha e cortá-la. Ele abriu o bálsamo e passou um pouco em cima da ferida, torcendo para aliviar a dor. Minha mãe me treinou bem. Mesmo se meu cabelo estiver sendo puxado pela raiz, consigo ficar quieta e não me mexer. Aquilo soava como tortura para ele, mas ele sorriu como se lembrasse de algo agradável. Percebendo o olhar confuso no rosto dele, ela explicou. Eu era a imagem da cabeça sensível quando era pequena, mas aprendi bem rápido que ficar me mexendo não seria tolerado. Malcolm não entendeu muito bem, mas a sentiu como se tivesse entendido. Lavou as mãos e depois trouxe a comida na bandeja, entregando um prato para ele. Eles comeram em silêncio, ela na bacia de água fria e ele na cadeira ao lado. Tinha apenas um garfo. Para os dois e ele o abdicou, pegando a comida com os dedos. Um dia desses vamos comer em uma mesa de verdade, falou. Ele? Ela sorriu, a boca cheia de batatas e os cílios úmidos. Você é adorável, declarou ele, passando o nó dos dedos pelo ombro dela porque a necessidade de tocá-la era mais forte do que ele. Ela segurou os dedos dele e o avaliou. Você também não é tão ruim assim.